A abertura dos nossos trabalhos. Então, para iniciar essa 40ª reunião do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, convido os colegas para, de pé, ouvirmos o hino nacional brasileiro. Por favor. A abertura dos nossos trabalhos. A abertura dos nossos trabalhos. A abertura dos nossos trabalhos. E o dia em pátria amada, Brasil Gritado eternamente em berço esplêndido A escudo o mar e a luz do céu profundo Urguras, ó Brasil, florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais a vida Desses olhos lindos cantos tem mais flores Nossos bosses tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil, amor eterno seja assim O lábaro que ostentas destrelado E diga o verde ouro desta plâmula Barras no futuro e glória no passado Mas férias da justiça, calma, corte Verás que o filho teu não foge a luta Entende que te adora a própria morte Terra adorada, entre outras mil És teu Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe Gentil, ó pátria amada O lábaro que ostentas destrelado Obrigado Eu peço Bom, antes de mais nada, bem-vindos todos Obrigado por estarem conosco Obrigado aos colegas funcionários do CAL também Pela pontualidade Eu peço permissão ao plenário De invertermos a ordem dos nossos trabalhos hoje Que temos aqui conosco Como já falei, a presença ilustre do nosso colega Arquiteto, urbanista e deputado federal Luiz Carlos Buzato Que todos devem conhecer, se não pessoalmente, de nome Na época que nós peregrinávamos pelo Congresso Nacional Na luta pela aprovação da lei Que veio a ser numerada como 12.378 de 2010 Que criou o conselho E trouxe para os arquitetos a responsabilidade Sobre o gerenciamento e a condução da profissão O deputado Buzato Ele, às 10 horas Ele tem que estar no Congresso novamente No Congresso Nacional Porque abre uma nova comissão Que vai tratar do sistema penitenciário No Brasil Uma área que o deputado, inclusive, já deu Uma contribuição Ele vai poder falar conosco Porque ele já deu uma contribuição forte Numa gestão anterior, numa legislatura anterior Como deputado e como arquiteto E que, novamente, ele precisa estar lá Às 10 horas Para organizar E deve assumir a relatoria dessa comissão Se eu não me engano, é isso Mas o deputado, para nós Ele entrou definitivamente Na história da nossa organização profissional Quando foi o relator da nossa lei Na comissão do mérito Na Câmara dos Deputados E conseguiu equilibrar E conduzir as discussões E convergir Para obter uma aprovação Avassaladora Naquela comissão Devemos Esse trabalho Essa dedicação Devemos sempre os nossos agradecimentos Ao deputado Buzato E, nessa semana, eu estive com ele Para tratar da lei 8666 Que a Câmara também está abrindo Uma comissão para discutir Assim como já está em discussão no Senado E o deputado também vai participar Dessa comissão E fomos levar alguns argumentos Ao deputado dessa semana E ele, muito gentilmente Se prontificou a estar conosco Na abertura dos nossos trabalhos hoje E pelo que eu já agradeço Preliminarmente Eu vou passar a palavra para o deputado E, na sequência, como temos feito Eu passo a palavra ao plenário também Para qualquer manifestação Para aproveitar a presença Do deputado Buzato aqui Buzato, por favor Obrigado, Arroto Bom, eu quero cumprimentar Primeiro todos os colegas aqui É com satisfação Que eu participo Dessa reunião de vocês de hoje E Até pela profissão Pela minha profissão também de arquiteto E eu quero Me colocar à disposição De todos vocês Mas eu fiz questão De vir hoje aqui Que o Haroldo E a turma aqui Estiveram conversando comigo Junto com a Luciana Que é a nossa intermediária Lá na assessoria parlamentar No Congresso Nacional Nós Vamos continuar agora Vamos ter agora Uma segunda batalha Não é, Arroto? A primeira batalha Não é, Gislaine? Da criação do CAL Foi uma batalha Bastante Interessante E Saborosa Porque Quando a gente luta Pelas causas da gente Tem um sabor todo Todo especial Então aquela luta Que nós tivemos No Congresso Nacional Para a criação do CAL Eu era Eu era Integrante Da comissão de trabalho Que é a primeira comissão Onde analisa o mérito Da criação Porque o CAL Teve 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 várias histórias E a penúltima Foi De que o projeto Tramitou Por todo o Congresso Nacional Por autoria do senador Sarney E quando chegou Para a sanção da presidente Nós tivemos Um desestímulo Porque tinha o visto De origem Não podia ter Tido origem No legislativo Tinha que ser Uma iniciativa Do executivo E aí Deu aquela Aquele banho De água fria Porque nós tínhamos Que começar novamente Toda a luta E no Congresso Nacional Nós éramos Quatro arquitetos apenas Contra Sei lá Eu acho que De até uns Cinquenta Sessenta Engenheiros Então nós Tínhamos Uma batalha Muito grande E desigual No Congresso Nacional Para poder fazer A tramitação Mas graças A sensibilidade De vários Colegas lá Engenheiros E tal E nós Conseguimos superar Todas as etapas Mas não foi só Na comissão de trabalho Não, não é Aroldo Que a gente teve Dificuldade Nós tivemos que Além de Eu ter sido relator Na comissão de trabalho Nós ter continuado A luta Nas outras comissões Também Porque cada vez Que chegava Numa comissão nova Caia na mão De alguém Que a gente Ficava com o coração Na mão Se aquela pessoa Aquele relator Ia nos ajudar Ou não Alguns não E nós tivemos que Fazer uma batalha Bastante grande Mas enfim Chegamos ao sucesso Depois do prazo No final do ano Também Nós tínhamos aquele prazo Todo Então foi Foi uma luta Agora pessoal Nós temos lá Uma outra batalha Que é A reedição Da lei 8666 Que é a lei De licitações E Já Iniciamos aí Por sugestão Do Aroldo E de todos Os colegas aqui Uma luta Para que a gente Possa Nessa nova Lei de licitações Acabar com esse Fantasma aí Que se aproxima Com o RDC Que é o regime Diferenciado De contratação De obra Que dispensa o projeto Então Uma das primeiras Batalhas nossas Vai ser essa De exigir O projeto Completo Para que haja As licitações E acabar E acabar com a ideia Também Do projeto Ser contratado Através de pregão Então são essas duas Batalhas Que o pessoal aqui Da equipe do Aroldo Me passou E que nós vamos Já iniciar Essa luta No Congresso Eu por felicidade Fui convidado Pelo meu partido Para fazer parte Da comissão De licitações E a segunda felicidade É que o relator Que é o deputado Mário Enrger Que é médico Me convidou Para ser subrelator Da lei 8666 Então E ontem Nós tivemos A eleição Dos vice-presidentes Aroldo E o relator Depois de conversar Comigo Expressou no microfone Em alto E em viva voz De que é Radicalmente Conta A realização De licitações Sem projeto Completo De engenharia E arquitetura Então ele já Assumiu Esse compromisso Conosco Em público Então já É a primeira vitória Que nós vamos ter Em função disso Eu entrei Com dois requerimentos De audiência pública Por sugestão Do CAL Uma audiência pública Para discutir O projeto completo Em obras Nas licitações E a segunda audiência pública Para discutir A questão Da contratação De projetos Através de pregão Então são Já duas coisas Que nós já Entramos com requerimento Deve ser aprovado Na terça-feira que vem Se tiver sessão Porque terça-feira Semana que vem É uma semana curta Em função do Do feriado E for marcada Uma sessão Da licitação No mesmo horário Da sessão Do congresso Quando abre a pauta Do dia E encerra As outras comissões Então talvez Não seja na terça Que vem Mas enfim Daí seria Será na outra quarta Mas já está na pauta Então isso que é importante Isso E uma outra notícia Que eu quero trazer Para vocês Que a Luciana Que é a nossa Porta-voz lá Que nos traz As mensagens Aqui do CAL Nós entramos Com uma solicitação Na CETASP Na Comissão de Trabalho Administração e Serviços Públicos Eu entrei Com um pedido De audiência pública Para a realização De uma audiência Onde nós vamos discutir O dia 15 de dezembro Como sendo O dia nacional Do arquiteto e urbanista Então E esse é um dos pré-requisitos Fazer uma audiência Pública Com esse intuito Para que a gente possa Posteriormente A audiência pública A audiência é um dos pré-requisitos Para que a gente possa Entrar com uma lei Estabelecendo o dia 15 de dezembro Que é a data de nascimento Do Oscar Neymar E a data da criação do CAL Como sendo o dia nacional Do arquiteto e urbanista Que nós dependemos Dessa lei ainda Então essa também Foi uma solicitação Aqui do Haroldo Do pessoal do CAL Que também nós já atendemos Já entramos com o pedido Dessa audiência Já foi aprovado Na CETASP Esse pedido Então só falta agora Nós marcarmos a data Então Estamos agora Da minha parte O que eu tinha que fazer lá Já fiz Agora com os pedidos De audiência Agora depende De nós marcarmos audiência Dependo de vocês aqui Então deixo essa tarefa Para vocês Aí era outra De estabelecer as datas Para a audiência pública Por dia nacional Do arquiteto e urbanista E as outras duas audiências Para discutir O projeto completo E a questão do pregão É isso pessoal Eu peço desculpa a vocês Que eu tenho que retornar lá Que às 10 horas Às 10 horas Hoje Vai ser implantado A segunda CPI Do sistema carcerário brasileiro A primeira Que foi Há 5 ou 6 anos atrás Eu fui Subrelator também Convidado Para o deputado Domingo Dutra Naquela primeira CPI Eu fui o relator Da parte Da arquitetura prisional Então Também Eu acho que é importante A minha participação Nessa comissão agora Essa eu vou ser O relator principal E um dos focos Que eu vou Brigar muito Vai ser também Na questão dos projetos Da arquitetura prisional Então também Estou entrando Só com esse espírito lá Só para bagunçar Nessa parte aí De Para pôr em ordem Essa questão dos projetos Porque não é possível Eu vou dar um exemplo Aqui para vocês Rapidamente Do presídio De Porto Alegre Lá o presídio central Que foi eleito O pior presídio Do Brasil Mas não é que ele tenha sido Tão pior assim Que os outros Porque tem Inúmeros Maranhão Eu estive lá visitando Horrível Minas Gerais Enfim Tem vários presídios O Urso Branco E tantos outros Tem alguns bons Aqueles que seguem A questão De um projeto Bem feito Porque não é admissível Eu vou citar o exemplo De Porto Alegre Porto Alegre É um presídio De 50 anos atrás Um presídio Que tem Quatro andares Ou três Ou quatro andares O agente penitenciário Tem que caminhar Junto com o preso Para conduzir ele De um lado para o outro Ou seja O primeiro gravataço Que um preso Dê num agente Está feito a rebelião Porque pega o cara De refém Então Hoje A arquitetura prisional Mundial E os bons presídios Do Brasil Tem no Paraná Alguns Estabelece que Tem que ser Térreo Uma galeria superior Onde o agente penitenciário Isoladamente do preso Caminha por cima Manuseia as portas Das celas Etc Então tem Projetos bons Que a gente tem Que incentivar E para fazer presídio Tem que contratar arquiteto Essa é a realidade Porque tem uns presídios Que não tem cabimento Então Nós vamos lutar Nesse sentido Que tenha projetos Bem elaborados E tal Para que possa E essa é uma tarefa Que nós vamos ter que Focar no DPEM Aqui no Departamento Penitenciário Nacional Que é o que estabelece Esse tipo de coisa Que tem resistência a isso Eles querem pegar Aqueles projetinhos prontos Já Padrão E duplicar isso Para o Brasil inteiro Não tem que fazer Projeto Para cada caso Então Essa vai ser uma batalha Que nós vamos começar A partir de hoje Às 10 horas Quando eu devo ser Proclamado ali Como relator oficial Dessa CPI nova Que abre hoje Então Essa é mais uma tarefa Que eu vou pedir ajuda De vocês Para a gente poder Trabalhar nesse sentido É isso Quero aqui também Deixar registrado Que na luta do CAL Nós tivemos aqui Eu não me lembro Do nome do deputado De São Paulo Que nos ajudou muito O Fernando Chucre Isso mesmo Fernando Chucre O Fernando Chucre Foi um grande parceiro Nessa luta Da criação do CAL E o saudoso Zezé Ribeiro Que faleceu agora Esses dias Que lutou muito Conosco também Na criação do CAL Então queria Não podia deixar aqui De passar em branco Essa A participação Do Fernando Chucre E do Zezé Ribeiro Muito obrigado a vocês Agradeço E peço desculpa Que eu não poder participar mais aqui Mas eu tenho que Voltar para a Câmara Um grande abraço Muito obrigado Muito obrigado Deputado Colega Busato Tanto nas questões Que se referem A lei 8666 Até Enfim Todas as tarefas Que o deputado Vier a cumprir E que nós possamos Dar a nossa contribuição Já Coloquei Estou muito orgulhoso aqui Que eu ganhei um PIN Aqui É É uma exceção Foi uma exceção Que abriram para mim Mas isso aqui Eu vou guardar com muito carinho Viu pessoal Esse PIN Foi a comemoração Do primeiro ano De existência do CAL Então foi distribuído Apenas para os Arquitetos Conselheiros Da gestão fundadora Esse PIN Dourado aqui E abriram uma exceção Absolutamente correta Indiscutível A um dos grandes Responsáveis Mas eu sou conselheiro No nosso Congresso E quanto A questão Do sistema prisional Nós até Eu lembro Os colegas Que participaram Da gestão anterior Devem se recordar Também que nós Chegamos a discutir Esse assunto aqui Creio que em 2014 Já há a disposição Do Conselho de Arquitetura E Urbanismo do Brasil De promover Uma discussão Entre a arquitetura Convidando a engenharia nacional Para oferecer Ideias Sugestões Recomendações Como nós já fizemos Com a Caixa Econômica Para discutir Arquitetura e urbanismo Para a pobreza No início do século Entre 2000 e 2008 Se não me engano Nós promovemos Uma sucessão De debates nacionais Através de concursos Concursos De ideias Para serem apresentadas E discutidas E pôr isso Na pauta Da arquitetura brasileira Já que Esse foi um assunto Que por muito tempo Foi um tanto marginal Na nossa prática profissional Acho que Muito por conta Da época Do regime militar Nos afastávamos muito Da discussão Sobre presídios Tinha medo de presídios Todos nós Tínhamos Uma certa aflição De tratar isso Agora é fundamental Estão aí As condições subhumanas E vamos dizer Sem cumprir a sua função De propiciar A ressocialização Exatamente Ou a socialização De crianças Que vão também Para o sistema Casa Eu tive Não sei se foi Não sei se foi no Maranhão Até Uma coisa assim Que eu tive lá Que tinham crianças Até um ano de idade Morando com as mães Dentro da cela Sem nenhuma janela Inclusive É uma coisa brutal Então vamos colocar Isso nas nossas pautas Da comissão de exercício profissional Da comissão de política profissional De ensino e formação Para quem sabe Desenvolvermos um trabalho paralelo E apoiando a discussão Na Câmara dos Deputados Para demonstrar A possibilidade de realização De um sistema Que realmente Pelo menos do ponto de vista Arquitetônico E urbanístico Funcione Bem Eu gostaria de abrir a palavra O deputado tem poucos minutos aqui Mas seria muito bom Colega Santa Catarina Depois o colega Laís Maranhão Bom dia Bom dia a todos Colega Deputado E arquiteto Ou arquiteto e deputado Arquiteto primeiro Arquiteto Melhor assim Não Apenas para informar Que estivemos No mês passado Eu juntamente Com o presidente Do CAL Santa Catarina E assessora parlamentar Luciana Rubino Visitando os senadores Catarinenses Levando os pleitos Da categoria para eles Todos foram bastante sensíveis Se colocaram também Como abertos A ouvir Discutir E debater E na sequência Faremos a mesma aproximação Com os deputados catarinenses Portanto Fico também A disposição Para que faça Alguma articulação Com os deputados De Santa Catarina Para poder Rebater mais Os assuntos Muito obrigado Eu sou catarinense Nascido em Caçador Apesar de ser deputado gaúcho Mas eu sou nascido Em Santa Catarina Em Caçador Obrigado Colega Ricardo Colega Laís Do Maranhão Deputado Uma coisa Que eu Na época Eu era conselheira federal No Confeia Eu integrava Uma comissão Que tratava Da questão Do sistema prisional Brasileiro E na época Haroldo Era presidente Do IAB Nacional E chegou A montar Dois projetos De concursos públicos Para você ter Diferentes escalas De presídio Ou de alta periculosidade Ou de Ressocialização imediata E tal Ter como Isso ser feito Com qualidade Porque nós tivemos Vários seminários Inclusive mostrando Um diagnóstico Dos presídios Do país A situação real Que se tinha E sempre o que faltava Era realmente O empenho Do poder público Do executivo De fazê-lo Quer dizer A nível de todas As instâncias Que pensam o assunto Há um consenso Mas a gente teve Por exemplo Mudou o ministro Quatro vezes No período Que eu era conselheira De três anos Então Então realmente É difícil Dar continuidade Com isso Aí queria saber Como andam As suas articulações Junto ao ministério Para que essa coisa Efetivamente venha a acontecer Eu vou Eu tive quatro anos Afastado do congresso Eu fui deputado No primeiro mandato Que foi De 2007 Até 2010 Eu fui deputado aqui Foi quando nós criamos o CAL O segundo mandato meu Que eu me elegi Mas eu fui convidado A ser secretário De obras do estado Aí fiquei fora No mandato passado Como secretário de obras No meu período Que eu fui secretário De obras do estado Nós criamos Três mil vagas Prisionais Lá no estado Rio Grande do Sul E caminhamos Muito bem Três vezes acima Três vezes acima da capacidade Da capacidade nominal Ou seja As aberturas Não tem como Então E o camarada Insiste Em Reformar Aquele troço Você vai gastar Dinheiro bom Numa obra Que não tem Não tem cabimento Então Então Isso eu vou começar Agora Viu conselheira Agora nós vamos começar Essas tratativas Nesse mandato Agora que eu reinicio Aqui Meu terceiro mandato Obrigado Obrigado Pela ordem A colega Gislane Na sequência O colega Renato Gislane Do Rio Grande do Sul Bom dia Está funcionando? Está funcionando Queria saudar apenas O nosso colega E deputado Gaúcho Nascido em Santa Catarina E reiterar Que aos colegas A importância Que teve O nosso colega Na batalha Pelo CAL Lá no Rio Grande do Sul Junto às entidades A parceria O companheirismo Que demonstrou Durante esse período Nos ajudando Muito proximamente A atender as demandas Da criação do conselho E vejo também Que o colega Se vê efetivamente Como um arquiteto E atuar Nas áreas da arquitetura Mesmo Dentro do congresso O que nos traz Muita satisfação Então gostaria de saudar E agradecer A sua presença aqui Obrigado Obrigado Colega Renato Nunes De São Paulo Eu queria fazer Apenas Além de cumprimentá-lo Um Rápido comentário Interessante Sobre esse momento Nós não precisamos Criar a maré Do projeto Ela já está criada Nós só temos Que ampliar Essa maré Então aí Os ralos Por onde escoa Todo o dinheiro Do país Justamente Começa Na falta De projetos Nas obras públicas Recentemente A semana passada Em São Paulo Teve um fato Que eu acho Interessante O prefeito Haddad Resolveu Implantar As ciclovias Na cidade de São Paulo Da forma Que bem entendeu É uma necessidade Mas a maneira Foi um Está sendo um caos E como não podia deixar De ser O Ministério Público Acabou intervindo E proibiu A continuação Daquelas obras E num debate Que apareceu Na televisão A promotora Enfrentou Uma imensa Plateia De ciclistas Querendo cobrar A posição dela No fim Ela disse Sem projeto Não passa Chamou atenção Isso aí Esse aspecto Eu acho Que é Significativo Significativo Do momento Que nós estamos A sociedade Está precisando De um projeto E nós temos Que saber Trabalhar Isso É isso Que eu queria Lembrar Bem Em respeito Aqui ao compromisso Do deputado Vamos então Encerrar as inscrições E eu Deixo aqui Essas reuniões Nossas São abertas São públicas E transmitidas Pelo Via site Do Cal Brasil Temos muitos Colegas do Brasil Afora assistindo Então eu abro aqui A palavra Para o deputado Busato Para as suas Considerações Finais Após Essa Breve Conversa Eu só Quero agradecer Me sinto Totalmente Recompensado De participar De uma reunião Como essa Do nosso Conselho De Arquitetura E Urbanismo Muito obrigado Estou à disposição De vocês Obrigado De uma reunião Agradecer O deputado Nosso colega Que compõe A nossa Bancada De cinco Arquitetos No Congresso Nacional Vamos ver se nas próximas eleições nós avançamos nisso e conseguimos ampliar um pouco mais a participação da nossa profissão na representação da sociedade brasileira no Congresso Nacional. Obrigado, Gislaine, pela gentileza. Bom, antes de retomarmos a nossa pauta, eu gostaria de destacar aqui e agradecer a presença de alguns colegas aqui que assumem a titularidade pela primeira vez nessa reunião, o colega Zé Antônio Godói, de Minas Gerais, bem-vindo, Godói, amigo antigo, também que lutou muito pela criação do nosso conselho, já atua nas entidades e no antigo conselho há muito tempo. É um prazer ter você aqui conosco. O colega Wellington Carvalho Camarço, do Piauí, que está aqui também conosco. Muito obrigado. Colega Ana Cristina, que já não é caloura, mas está assumindo aqui a titularidade hoje também, em função da ausência da Rosiana, lá de Rondônia, e o nosso colega Oscarito, que nos dá o prazer de estar de novo conosco aqui, ele que foi titular durante toda a gestão fundadora, e hoje está aqui conosco também, é um prazer tê-lo conosco aqui. Acho que são esses os colegas que estão na titularidade aqui hoje. Vamos lá. O item 3, a verificação da nossa pauta. Então, vamos lá. A pauta que foi distribuída, então, prevê a seguinte ordem dos trabalhos. O item 4, a ata da 39ª reunião plenária ordinária, discussão e aprovação. Na sequência, o item 5, comunicados. Iniciando pelo colegiado, pelo CEAL, depois ouvidoria geral, os coordenadores das comissões especiais, os coordenadores das comissões ordinárias, presidência. Lembro que nesse segmento nós acertamos, são cinco minutos para o relato de cada comissão, eventualmente prorrogáveis por mais cinco, se houver necessidade. Com isso, nós encerramos o expediente, e entraremos na ordem do dia. Item 6.1. Projeto de deliberação plenária de julgamento do processo ético-disciplinar, número 119.362, de 2014. É o pedido de vista do colega Anderson Fioretti. Regimentalmente, deve ser o primeiro ponto da pauta. Primeiro com a leitura do voto original, depois a leitura do voto fundamentado do pedido de vista. O colega Anderson foi convocado para uma reunião hoje, na prefeitura lá de Vitória, e solicitou a permissão do conselho para transferir essa discussão para amanhã. Me parece que não há prejuízo. Creio que todos podemos concordar de transferir, então, esse item para amanhã, por força da necessidade da presença do colega lá no Espírito Santo. O item 6.2. Projeto de deliberação plenária de julgamento do processo ético-disciplinar, número 20.051, de 2012, que tem por origem, naturalmente, a Comissão de Ética e Disciplina. 6.3. Projeto de deliberação plenária de julgamento de processo ético-disciplinar, número 39.593, de 2013, também da Comissão de Ética e Disciplina. E 6.4. Projeto de deliberação plenária que aprova a resolução de alteração da Resolução CalBrasil, número 25, de 2012, que dispõe sobre a instrução e julgamento de processos relacionados a faltas ético-disciplinares. Tem por origem a Comissão de Ética e Disciplina. Então, a revisão de uma resolução já aprovada. Item 6.5. Projeto de deliberação plenária de julgamento do processo de fiscalização, número 3237, de 2013, interposição de recurso contra a decisão do plenário do CAL Goiás, que tem por interessada a Associação Jardins Viana, que tem por origem a Comissão de Exercício Profissional. Item 6.6. Projeto de deliberação plenária para homologação do registro de profissional diplomado no exterior. Interessado Alexandre Ortiz Sainz, origem a Comissão de Ensino e Formação. 6.7. Projeto de deliberação plenária que aprova a homologação do regimento interno do CAL Alagoas. Processo 122, de 2013, tem por origem a Comissão de Organização e Administração. 6.8. Projeto de deliberação plenária que aprova a resolução de alteração da resolução do CAL Brasil, número 29, de 2012, que dispõe-se de procedimentos orçamentários, contábeis e de prestação de contas a serem adotados pelo CAL Brasil e pelos CAL estaduais. Tem por origem a Comissão de Planejamento e Finanças. Item 6.9. O informe, que é a apresentação do balancete de dezembro de 2014, do CAL Brasil, também tendo por origem a Comissão de Planejamento e Finanças. 7. Comunicações dos conselheiros e assuntos de interesse geral. E 8. Encerramento. Alguma observação? Alguma dúvida dos colegas? Não? Podemos passar para o ponto de pauta seguinte? Então vamos lá. Item 4. Ata da 39ª reunião plenária. Peço que já está na tela. Meus colegas receberam antecipadamente. Espero que todos tenham recebido. Em discussão, a palavra está com o plenário. O colega Cássia Abdala. Bom dia, Cássia. Bom dia a todos. Há alguns destaques. Já pode ser falado? Alguém tem outro? Posso, presidente? Por favor, cita qual é o número da linha, que a gente precisa, Cássia. Estou voltando aqui. Bom, eu vou estar me desde o início, presidente. O primeiro, com relação ao meu nome, na linha 50, aí eu vou falar que nem plagiar a colega Lana, de Goiás, é que eu não me entendo como Cássia Bernardinha, apesar que o Bernardinha é o sobrenome de casada, é Cássia Abdala. E aqui até, na minha plaquinha, aqui nem aparece o nome de casada, então eu preferia que fosse usado Cássia Abdala. Perfeito. Então, nessa linha, em qualquer outra, que eu dê o nome da colega Cássia, por gentileza, Abdala. É, Abdala. H. Não, o H é só coisa de numerologia. Sem H? Sem H. H eu só uso extraoficial. Ah, eu respeito. Poderia colocar aí, não sei se pode. Pergunta ao júri, que eu uso o H. Por favor. Mas não mudei a identidade. Mas no banco, sim. Bom, vamos lá. Na linha 74, aí, essa é uma questão de português, eu queria que os colegas me ajudassem. Eu entendo que não é envolvem, e sim envolvem. Demandas que estão em tramitação no Congresso Nacional envolvem a profissão. Demandas. Mas não é a profissão? Então, tá, desculpa aí. As demandas envolvem a profissão. Vamos lá, então. Mais alguma coisa? Na 161, também é bobeira? Não, de forma alguma coisa. solicitada, 161, eu acho que é solicitado pelo Cialp. Uma tarefa solicitada. Está se referindo à tarefa, né? A tarefa? Tarefa solicitada pelo Cialp. Ok. E a 163, não seria melhor? Muito importante as participações do que aquelas? Não é uma bobeira, mas... As participações internacionais do Cialp. Pode ser. Porque achava muito importante as participações. As participações. No lugar de aquelas, então, há as participações. Ou há participação internacional, né? Bom, no 204, é só sugestão, né, gente? Fica aí, né? O professor aqui está me alertando que, no caso, se refere à... À que foi falado antes. À sentença anterior, né? Então, é... Aquela está correta. Está correta. E na 204, aí, determinou que a plenária entraria, não seria melhor entrar, se em regime de votação? Eu não sei. Está certo? Entraria? Entrar-se em regime de votação. Pode ser, né? Entrar-se... Quem é que está corrigindo? Agora, lá na 245, além do Abdala, que a gente já colocou, eu gostaria de... Uma melhor redação para ficar... Ficasse mais claro o que eu coloquei. Então, ali, 246. A conselheira Cássia Bidala sugeriu à presidência do CAU-BR que fez um comunicado ao CAU-EF para que cumprisse a resolução 66. Esse A é craseado, tá? É, e aí eu só coloquei assim, eu gostaria que ficasse, que fosse comunicado aos CAU-EF a importância do cumprimento... Eu não pedi, assim, que cumprisse, porque eu acho que fica que cumprisse é ficar uma coisa muito, sei lá, é, muito imperadora. A importância do cumprimento da resolução 66, que trata de informações que devem ser repassadas trimestralmente ao CAU-BR sobre os processos éticos. Porque daí eu acho que ficaria bem em cima do que a gente estava discutindo. O cumprimento da resolução 66, vírgula, que trata... De informações... Que trata das informações... Das informações que devem ser repassadas trimestralmente... Que devem ser repassadas trimestralmente ao CAU-BR, né? É, sobre os processos éticos, né? Eu, sinceramente, aí eu peço ajuda aí se a resolução 66 só trata disso, dessa informação trimestralmente. Eu acho que não, por isso que... Sobre o processo ético, mas a gente, de qualquer maneira, trata disso também, né? É, e a gente acha que estava conversando a respeito disso, né, nas linhas anteriores. Ali no iniciozinho da alteração, logo depois de comunicado ao CAU-EF sobre a importância, né? É isso, Cássia, sobre a importância do cumprimento. Está bem assim? Está bem, é só isso, presidente. Muito obrigado, Cássia. Colega Fernando Costa. Ali na linha 16, lá no inicio, é um termo repetido. De ontem, de ontem. Isto. E na linha 92, informou que estiveram na reunião, na verdade, o conselheiro Geraldino estava informando que ele esteve, né? Informou que esteve na reunião também. Esteve. É isso. Obrigado, Fernando. Algum dos colegas... Colega Fernando. Dinício. Então, a correção sempre, na linha 184, por duas vezes aparece CAUP com L. 184. O mesmo erro se repete na 186, na 201 e 202. E CAUP, na 186 também, CAUP. L de língua. É. 184, 186, 201, 202. Não, 184 também? Não, 182 também. 202. Em todos os pontos, depois faz uma revisão geral, assim como Cássia Abdala, CAUP, sempre com L, Conselho Internacional dos Arquitetos de Língua Portuguesa. E o outro ponto que eu acabei de ver, acho que na 167 está Araldo. Em vez de Arco. Ah, isso daí eles fizeram, foi de propósito mesmo, viu? É. Obrigado, Fernando. Alguma observação a mais dos colegas? Não? Podemos entender que a ata está refletindo o que foi tratado na reunião passada. Podemos fazer a votação direta? Então, os que estiverem de acordo, permaneçam como estão, os que forem... Ah, bom, está na tela, então vamos lá. A votação pelo aparelho de votação. Então, em regime de votação, os que estão de acordo com a ata como apresentada e com os ajustes votam sim, os que estão em desacordo não e abstenção, os que preferirem. Em regime de votação. Paraná. Paraná. Acho que tem algum problema no aparelho aqui do Paraná. Peço que o pessoal de apoio... Ah, pronto, 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 pronto. Estão concluído, os demais estão ausentes. Por favor, então, aprovado por unanimidade. Pode pôr o resultado, por favor? Pelo que vejo, por unanimidade, sem abstenções. Certo, 23 votos, aprovado por unanimidade, sem abstenções. Agradeço muito aos colegas e passemos, então, ao próximo ponto de pauta, aos comunicados. Eu vou convidar aqui o colega Eduardo Nardelli, e já cumprimentando o Eduardo, porque assumiu a coordenação do CEAL para esse ano de 2015, na última reunião, na primeira reunião do ano do CEAL, que o elegeu coordenador. E, pela primeira vez, ele está aqui conosco com essa responsabilidade. Então, eu passo a palavra para o colega Eduardo Nardelli para um relato sobre o informe sobre as atividades do CEAL. Lembrando que são cinco minutos, eventualmente, prorrogadas por mais cinco, se houver necessidade. Está bom, Nardelli? Por favor. Só cinco? Puxa. Eu trouxe aqui umas páginas. Bom, bom dia, meus colegas. Quem não me conhece, eu sou de São Paulo, presidente da ASBEA, Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura. Estou assumindo essa função devido a um acidente de percurso, que, na verdade, o sucessor correto ali seria da ABEA, que teve os seus membros eleitos conselheiros. Então, não podiam participar como secretário executivo e eu fui, então, eleito. Então, eu estou aqui me inteirando das minhas responsabilidades e espero servir da melhor forma nesse momento. Bom, eu rapidamente, como relato aqui, eu trago algumas questões. O CEAL, de um modo geral, está procurando, ao longo desse ano, estimular a implantação dos CEALs estaduais. E, ao mesmo tempo, prestigiar os caos estaduais. E, dessa maneira, nós pretendemos fazer uma série de nossas reuniões fazendo um rodízio pelos estados brasileiros. A primeira, agora, vai ser em Salvador. E, assim, nós vamos sucessivamente pelas capitais brasileiras, onde tem os caos, tentando estimular, então, que se criem os CEALs estaduais e a gente possa completar este processo de implantação do nosso conselho pelo país afora. Eu destaco algumas questões colocadas pelas entidades. A FNA, por exemplo, trouxe para a nossa última reunião a questão da reedição do Manual do Arquiteto e Urbanista, que foi discutido. A BEA trouxe a proposta de revisão das diretrizes curriculares nacionais. E o IAP está trabalhando bastante na questão da implantação de um conselho gestor para a organização do congresso da UIA em 2020, que eu acho que é uma iniciativa extremamente interessante, fazer um congresso que seja amplamente apoiado por toda a categoria e por todas as entidades, para que realmente seja um sucesso como expressão da cultura brasileira. E nós, das BEA, temos insistido aqui em uma pauta que é a organização, inclusive tem a ver com as colocações aqui do deputado, sobre esta revisão da 8666 e outras normas de contratação, que é a realização de seminários regionais pelo Brasil afora sobre a questão dos concursos públicos. É um debate que nasceu já da discussão, da revisão, o ano passado. O concurso público pode ser uma grande ferramenta de contratação de projetos no Brasil, mas ainda restam uma série de questões não muito esclarecidas que nós sentimos nas discussões que tivemos. sobre não só a parte operacional do concurso, mas até mesmo conceitual, quer dizer, quando fazer um concurso, ou fazemos sempre um concurso, de que maneira, afinal, devem ser contratados os trabalhos de projeto, especialmente de arquitetura, em nosso país. Então, nós temos insistido um pouco nisso, ficamos devendo a criação de uma agenda, enfim, uma proposta de cronograma para fazer esses seminários. E outra coisa importante também que a gente identifica, é uma difusão melhor da tabela de honorários. Nós queremos uma tabela de honorários, ela está lá à disposição dos colegas, mas nós não sabemos quantos colegas exatamente têm conhecimento e como aplicá-la, tem uma certa complexidade, na verdade. E a ideia seria que a gente realizasse também, ao longo do ano, cursos e seminários sobre a aplicação da tabela, o uso dela. E também uma coisa que é de interesse bastante importante, público, que é essa norma BR-16.280, sobre as reformas nos condomínios. como ela vai ser aplicada, porque o síndico é o responsável, finalmente, sobre questões civis e criminais no seu edifício, na sua economia, mas não necessariamente em conhecimento técnico. Então, essa norma aponta a necessidade de contratação de projetos, ou de profissionais, como arquitetos e engenheiros, para que sejam feitas reformas nos prédios. Isso é consequência, evidentemente, dos inúmeros acidentes que aconteceram recentemente. Inclusive com punição do carro. E a gente acha importante que isso seja bem difundido, bem esclarecido, porque, de fato, as pessoas mal sabem que existe a tal norma e como é que eles deveriam fazer, então, como proceder. Então, nós trouxemos essas questões, foram discutidas em plenário. Eu, lamentavelmente, tive que me retirar antes do final dessas discussões naquela ocasião. E é isso que nós vamos, pretendemos tratar aqui ao longo desse ano. Muito obrigado. Obrigado, Nardelli. Convido o colega Tibiriçá, para o relato da ouvidoria geral. Bom dia, Tibiriçá. Bom dia a todos. Vou trazer a vocês o andamento das questões relativas à ouvidoria. Primeiramente, dando um relato sobre a rede integrada de atendimento, que ela está em franca implementação. No momento, está sendo detalhado um cronograma de implantação do sistema novo de atendimento, que nós temos a convicção absoluta que vai ajudar o CAL a cada vez mais se aproximar dos colegas e a melhor atender os colegas em todo o Brasil. Destaque especial, reitero novamente, este projeto da rede integrada de atendimento, ela está baseada no direito de todos os colegas do país inteiro terem um atendimento de qualidade. Independente da localidade em que eles estejam exercendo a sua profissão ou estejam por força de trabalho, eles certamente terão um atendimento de excelência assim que seja implantada a rede integrada de atendimento. Quero também trazer a alegria de comentar com vocês que o Estado de São Paulo, como vocês sabem, acaba de implantar a ouvidoria, sendo nomeado o eleito e aprovado pelo plenário, o colega Afonso Rize, como o primeiro ouvidor de São Paulo, que está em estreita colaboração com a nossa ouvidoria no desenvolvimento de uma ouvidoria plena, independente e bem atuante na defesa dos pontos de vista dos colegas dentro do nosso CAL. Outro ponto importante, vocês se lembram que o ano retrasado, a gente relatou aqui a primeira fase do projeto de integração com o nosso sistema de inteligência geográfica, com o objetivo de disponibilizar para o país inteirinho as informações das demandas em tempo real, bastando para isso acessar o nosso sistema de inteligência geográfica. Nós estamos agora iniciando a fase 2 desse projeto, realmente detalhando de forma que seja integrado com o canal da ouvidoria, ou seja, todas as demandas lançadas no canal da ouvidoria imediatamente são integradas ao sistema de inteligência geográfica para que todos tenham essa informação e acompanhem as dificuldades e os acertos do CAL no Brasil inteiro. Quatro, cinco. Depois eu queria encerrar o meu relato com dois fatos que, por proposta do nosso colega Eduardo, ouvidor do Estado do Mato Grosso do Sul, nos veio um projeto de implementação de um prêmio à equipe do Conselho, no sentido de a gente destacar as melhores práticas de atendimento às necessidades dos colegas. Então, este projeto está em detalhamento. O objetivo é criar um estímulo a mais para que todos os nossos colegas de trabalho do CAL, a nível nacional, tenham a possibilidade de verem os seus trabalhos dedicados aos colegas, destacados e veiculados de forma que sirva de espelho nas ações de nossos colegas de dentro do Conselho. Isto está em fase de um detalhamento maior. Nós devemos ver este projeto, juntamente com a equipe da comunicação do CAL, que muito tenha nos auxiliado nesses trabalhos. E outro projeto também que está sendo desenvolvido junto com a equipe de comunicação do CAL, a quem eu agradeço, na pessoa do Júlio Moreno, a todos os colegas, o Léo e etc., é o projeto do Canal de Ideias. Vocês se lembram que também a questão de uns dois anos atrás, nós implementamos no Canal da Ouvidoria o atendimento às ideias e sugestões, de forma que todo colega que tivesse uma sugestão e ele teria o mesmo atendimento do colega que reclama, ou seja, quem dá uma ideia tem o direito de saber o que aconteceu com a sua sugestão. E agora, junto com a nossa equipe de comunicação, surgiu o projeto de nós aprofundarmos esta prática, de modo a dar um destaque maior ainda ao Canal de Ideias, com o objetivo de estimular a todos os colegas a nos trazerem as suas sugestões de aperfeiçoamento, de melhoria dos nossos serviços, da qualidade do nosso atendimento, das suas dificuldades, uma forma melhor de resolver as suas dificuldades. Então, assim como a Ouvidoria tem uma aba com destaque no site do CAL, para que seja fácil do colega identificar e nos trazer as suas ponderações, este canal de ideias também vai ter um destaque maior na nossa página no site, de modo que seja um estímulo aos colegas criativos que tenham ideias em relação ao que o CAL pode fazer por nós e por eles, para que isto seja uma fonte importante de referência no desenho do nosso conselho. Então, a Ouvidoria, então, está além do atendimento normal, que está indo muito bem, nós estamos nos aproximando, já temos um atendimento número 5 mil, estamos atingindo agora, estamos com uma média de 15 a 20 atendimentos por dia, e temos tido, graças a Deus, um retorno muito bom dos colegas, que têm agradecido a atuação do conselho no atendimento às suas dificuldades. Então, era esse o relato que eu queria trazer para vocês, e, como sempre, eu estou à disposição de todos os colegas para qualquer coisa que eles criem que seja necessária, a minha ajuda. Muito obrigado. Obrigado, Tiberi Sarko. Pela ordem... Presidente, É possível a fala nesse momento? Como? É possível fazer um breve comentário? Sim, se necessário, sim. Eu gostaria de voltar um pouco anterior à fala do colega Nardelli, cumprimentá-lo. Sabemos que vamos contar muito com a sua experiência aqui, nesses anos todos conduzindo a Asbéia. Eu tive a oportunidade, ao presidir a Asbéia Santa Catarina, perceber a forte atuação, a grande articulação que também tem aqui em Brasília. E, já na sua primeira fala, trouxe, a meu ver, três assuntos de extrema importância para esse plenário, que a gente precisa debater bastante. A lei, 8666, a questão dos concursos públicos de arquitetura. É fundamental a gente ter um posicionamento forte e incisivo para que não aconteçam os desmanos que vêm acontecendo. E, finalmente, a questão da tabela de honorários. Achamos fundamental e extremamente positiva a intenção de fazer um roadshow pelo Brasil. Quero me adiantar e colocar Santa Catarina como já aberta a possibilidade de iniciarmos o mais breve possível essa demanda por todo o Brasil. Era isso. O colega Luiz Adel Brando. Alô? Não, é só para colocar que hoje está acontecendo, o Odilo está fazendo um curso no Tocantins sobre a tabela de honorários, promovido pelo CAL, pelo IAB e pelo Núcleo de Arquitetura, juntamente com o SEBRAE. Obrigado, Luiz. Bem, vamos agora aos informes, aos comunicados das comissões especiais. Vou seguir aqui pela ordem alfabética das siglas, e pela primeira vez o relato da Comissão Eleitoral Nacional. Convido o colega Luiz Afonso para o informe da comissão. Bom dia a todos. Presidente, a comissão, na última reunião, nós traçamos um cronograma de todo o trabalho que vai ser feito esse ano. E já está todo delimitado, data, todos os passos que nós temos que seguir, inclusive as datas que nós vamos receber contribuições dos estados, para não ficar muito trabalho de última hora. E nós, inclusive, solicitamos ao presidente do CAL, que envie, eu acho que já foram enviados os ofícios ao CAL, para que mande as contribuições, e solicitamos também a reprogramação da comissão eleitoral. Porque nós só estávamos previstos no calendário quatro reuniões anual. Porque não existia antes a comissão, não teve a comissão, ela não existia de fato, não estava trabalhando. Mas eu acredito que até aquele prazo, com conversa que a gente teve com você, eu acho que até junho, o novo regimento, antes já vai para vir para os colegas, para eles poderem, como é que se diz, analisarem e darem todas as suas contribuições. Mas está andando tranquilo. Obrigado, Luiz Afonso. De fato, já houve a solicitação da comissão, vai entrar na reprogramação orçamentária, que eu acredito que no próximo mês, possivelmente, deve vir ao plenário. Convido o colega Wellington, na comissão de política profissional. Bom dia a todos, conselheiros. Eu quero informar aqui, que na reunião passada eu não citei, é que nós já temos o coordenador adjunto, que é o conselheiro Hélio Cavalcante da Costa Lima. E também informar que vai sair um ótimo edital sobre trabalhos que contribuam para a produção e divulgação de conhecimento para estimular o desenvolvimento, a consolidação do ensino e exercício profissional, que é relacionado à resolução número 94, de 7 de 11 de 2015. Ainda está prestes, acho que ainda não sei quando vai sair, mas é para receber trabalho relacionado com a prática, com o exercício profissional, o desenvolvimento. E estamos aguardando a comissão nesse sentido, para que o edital possa sair o mais breve possível. E foi o caso também, não sei qual é a data que está prevista, e não sei se é a possibilidade da comissão ter... que nós não tivemos conhecimento do edital, sobre a resolução. Bom, e nesse sentido, também nós vamos promover, estamos organizando o seminário de assistência técnica, tanto para a habitação de terres social, como também relacionado para as prefeituras. a ideia é que seja em Maceió, não está ainda... a data ainda estamos finalizando. E teria a parceria, a gente vai chamar também o representante da Caixa Econômica, onde, para falar sobre trabalhos de financiamentos junto aos órgãos municipais, tanto para assistência técnica e onde que, geralmente, tem que ter um profissional responsável por esses trabalhos de planejamento urbano. E também, então, nós chamaremos também o SEBRAE, relacionado com apoio às pequenas empresas, ligado à parte de arquitetura e urbanismo. também nós estamos verificando como a gente pode atuar em termos de divulgar e ter uma ação maior na questão da Unicred, o crédito para os profissionais e empresas de arquitetura. Sei que foi assinado o convênio, tudinho, com o conselho, com o objetivo de financiar investimentos para empreendimentos imobiliários e também para a estruturação de escritórios e equipamentos e software para novos arquitetos. Nós queremos verificar como é que está o andamento e ajudar da forma possível para a gente poder implementar realmente em todos os estados para a divulgação melhor e os arquitetos realmente terem acesso a esse incentivo de tal forma em que produzam mais e desenvolvem mais em sua atividade. Muito obrigado. Obrigado, colega. Bom, só um esclarecimento. A questão da Unicred, ela vem sendo conduzida pela Comissão de Planejamento e Finanças, que foi quem discutiu todo o processo até chegarmos a essa empresa. E agora nós estamos promovendo alguns ajustes, depois de ter sido implantado nos dois primeiros estados, no Rio Grande do Sul e no Santa Catarina, que não estão de acordo com, plenamente de acordo com o que tínhamos planejado, entre a Comissão de Finanças, Comissão de Planejamento e Finanças e a Unicred, e estamos rediscutindo para que nos próximos estados venham da maneira correta. Agora, acho que a participação da Comissão de Política e Profissional é bem-vinda e certamente vai contribuir muito. E sobre o edital de... Como é que se diz? O edital geral, de assistência técnica e o de patrocínios do local, ele está pronto, está prestes a ser publicado. de acordo com a resolução, de acordo com a resolução, cumprindo o que a resolução determina. E quando dá apreciação dos projetos, a resolução determina que as comissões envolvidas no mérito dos patrocínios sejam convidadas a alguma informação no momento da apreciação pelo conselho diretor. É isso que a resolução determina. Então, quando esses trabalhos vierem para serem apreciados, naturalmente, vamos solicitar a presença de um representante da Comissão de Política Profissional no assunto específico da assistência técnica. Convido a colega Lana, da Comissão de Política Urbana e Ambiental. Lana. Bom dia a todos. A nossa reunião da Comissão de Política Urbanas e Ambientais, a gente, nessa segunda reunião, reafirmou a questão da nossa falta de trabalho para este ano, tendo como pontos fundamentais, primeiro, a difusão dessa comissão nos caos UEP, seja através de um representante ou de uma própria comissão, e de estar assessorando esses caos, junto às suas atuações nas câmaras, as assembleias, para trabalhar as leis de políticas urbanas e ambientais, junto aos seus municípios e aos seus estados. também nesse sentido, a gente, já na primeira reunião, deparou com 29 processos que estão tramitando na Câmara Federal e no Senado, dentre eles, até o próprio veto do Estatuto da Metrópole. Nós dividimos esses processos junto aos conselheiros e nós, cada conselheiro pegou cinco processos e, na reunião passada, coincidiu, inclusive, com o mesmo dia que estava sendo votado, derrubado ou não do veto do Estatuto da Cidade, a gente tinha já emitido um parecer sobre isso no processo, conseguimos emitir o parecer antes. Esse parecer, inclusive, serviu de base para que o Luciano Rufino pudesse fazer um parecer da presidência da Casa sobre a questão do veto e, posteriormente, como o veto foi mantido, a gente já, em conversa com a presidência da Casa, solicitou que, então, fosse feita uma nova alternativa de intervenção junto à Casa Civil para que fosse feito um novo regulamento para que o Estatuto da Metrópole efetivamente aconteça e não caia na letra morta. fora isso, a gente ainda tem algumas solicitações que a gente está encaminhando junto à presidência da Casa que vem um pouco nesse sentido de todo esse andamento do próprio CalBR, que é a questão da instituição de uma página para para essa comissão, para que a gente possa realmente, junto com o CalBR, estar discutindo, estar ouvindo os estados, inclusive, porque, nesse primeiro momento, como a gente pegou 25 projetos, que a maioria modificam, o Estatuto da Cidade, principalmente o Estatuto da Cidade, a gente está correndo um pouco atrás do prejuízo, mas a ideia é discutir com os municípios, discutir com os estados essas questões das leis de políticas urbanas e ambientais para que a gente possa, inclusive, estar atuando não só corretivamente, mas propositivamente. Então, para isso, é muito importante, porque tem causos, principalmente básicos, que não teriam como instituir essa comissão, mas, se a gente ter um canal de discussão para que isso possa efetivamente estar acontecendo, seria uma coisa muito importante. Então, em sumo, na essência, foi isso que a gente trabalhou e é isso que a gente vem trabalhando, principalmente atuando junto aos projetos de lei existentes e queremos atuar muito em breve na proposição de projetos que realmente qualifiquem a cidade. Perfeito. Obrigado, Lanessa. Que fundamental, essa atividade entre tantas outras importantes da Comissão de Política Urbana e Ambiental, essa atividade de acompanhamento dos assuntos legislativos, quer dizer, na sequência dos seminários legislativos, que já nos dão uma diretriz, mas esse acompanhamento para e passo é fundamental e eu agradeço muito pela aplicação que a comissão está dedicando a esse assunto. bem, para concluir as comissões especiais, eu convido o colega Fernando Diniz, da Comissão de Relações Internacionais. Fernando, por favor. Bom dia a todos. A nossa apresentação aqui na plenária vai se dividir em duas partes. Primeiro, eu queria mostrar rapidamente o nosso plano de ação, os principais pontos que nós vamos tentar atacar nesse próximo ano e o relato da nossa visita recente à plenária da Cian em Montevideo. Bom, em relação ao plano de ação, nós entendemos que todos esses desafios que a globalização traz, a conexão de profissionais, o fluxo de profissionais, a atenivação das fronteiras, tudo isso exige uma firme atuação internacional do CalBR e nós nascemos com o enorme desafio de criar um sistema de regulação a partir do zero, mas isso também é um fato que reserva grandes oportunidades, pois nós podemos nos beneficiar de toda uma experiência acumulada por conselhos internacionais com mais de 50 anos de experiência nessa área. Da mesma forma, eu acho que o CalBR também deve ser um protagonista apoiando países latino-americanos e africanos que ainda não possuem um sistema de gerenciamento da profissão. Então, as nossas linhas, as nossas principais linhas... Professor, posso, por favor? O próximo, as nossas principais linhas de ação são justamente esses cinco pontos principais que nós elencamos. O primeiro é implementar os acordos aprovados ou em discussão. Pode passar o próximo? Com essas entidades anglo-saxônicas, que têm esses sistemas que nos interessam, estudar esses sistemas, como o da NAAB, a questão da acreditação, o próximo, por favor? O do EIA, esse sistema de educação continuada e o sistema de oferecimento de cursos online, o próximo, por favor? O BRIC, que é um sistema, um portal interativo que acessa projetos de pesquisa, estudos de caso, que são analisados pelos arquitetos. O NCARB, nos interessa também o programa de educação continuada e o programa do interno, que é o de experiência prévia, comprovação de experiência prévia, que eles têm já há vários anos, então acho que é importante nós participarmos, entender esses programas, o próximo, e o exame de ordem, o próximo, e do RIBA, o sistema de acreditação, que eles chamam de validation, também o programa de educação continuada, o programa Find an Architect, que é aproximar o arquiteto da sociedade e essa relação que eles têm com as empresas, com o mercado imobiliário, com o mercado da construção civil e tudo. O próximo. Bom, e tudo isso não quer dizer que nós vamos adotar esses programas de forma alguma, mas acho que a nossa missão é que nós acreditamos que o CalBR não pode se furtar a estudar esses exemplos que estão acontecendo lá fora e tentarmos chegarmos a um consenso que se seria adequado, à nossa realidade. Bom, aprovar o acordo com o Mercosul, nós vemos, vou falar sobre isso, essa participação no ASEAN. O terceiro ponto, dialogar com as entidades de arquitetura e urbanismo visando o apoio do CalBR ao encontro ao Congresso Mundial da UIA em 2020. E, por fim, o acordo de Portugal continuar visando um aperfeiçoamento e a operacionalização desse acordo. E, por fim, estabelecer mais memorandum de entendimento com países do continente latino-americano, com a África portuguesa, pode ir passando, com alguns países latino-americanos, com a África portuguesa, com o Cialp, e França e Alemanha. Então, e em relação a... Esse é mais ou menos o nosso plano de ação e em relação ao encontro da Cian, nós fomos recentemente ao Uruguai, eu, como representante das relações internacionais, o conselheiro Geraldine como delegado, coordenador do grupo de arquitetura da Cian, e o vice-presidente Anderson. Essa sessão, nós fizemos um breve, tem um relatório escrito, que já estamos terminando, esse PowerPoint tem apenas algumas imagens, mas a Cian, todo mundo já está sabendo em que se trata, é uma organização que representa, que foi criada em 91, que representa todas as profissões, na época, representadas pelo sistema Confea e a CREA, que, para justamente querer chegar a um acordo sobre a livre, como se diz, a circulação de profissionais, serviços e empresas no Mercosul. Então, nós aderimos a essa discussão a partir de 2013, mais ou menos no final de 2012, 2013, eu participei da primeira reunião no ano passado, em 2014. Esse é um quadro geral das atividades que foram feitas lá, foram três dias de atividades, 19, 20 e 21, de março. Pode passar a próxima? Na primeira sessão, foi lamentada a ausência do Paraguai, que não foi, mas todos defenderam o interesse de continuar as discussões, afirmando que o Paraguai pode aderir posteriormente. Nós também tivemos uma sessão com os representantes do Mercosul, o chefe de gabinete do Mercosul, o argentino, o Gigena, e o brasileiro, Rafael Reis, um que está saindo, o outro que está entrando agora, e foram discutidas as questões de acreditação, as dificuldades advindas também da própria presidência, pro tempo, de ser apenas seis meses, isso todos os contatos que começam a fazer, muda o presidente. mas os dois deixaram muito claro a necessidade do Mercosul de ter propostas das áreas profissionais ainda esse ano visando essa integração. Está sendo marcada uma reunião aqui no Brasil entre 6 e 7 de abril, ou talvez 14 e 15, para discutir serviços profissionais no Tamaraty. Teve também uma reunião com o Rafael Reis, que é esse, e ele, informamos sobre todo o processo de criação do CalBR, os problemas, a questão do reconhecimento dos cursos, ele quer ver, conhecer, ter uma reunião conosco para conhecer esse acordo com Portugal e marcar uma reunião quando estivermos, quando estivermos em Brasília, que de fato ele está sediado em Montevideo. Nós, à tarde, nós fizemos o trabalho por especialidade, aí se reúnem todos os representantes de arquitetura dos três países, no caso, três países, e nós discutimos o acordo do Marco, os argentinos e uruguaios, eles levantaram algumas dúvidas sobre a necessidade que nós temos de ter um sócio ou um responsável técnico local. Nós explicamos que isso é uma questão legal no Brasil e que serve para auxiliar um colega estrangeiro acompanhando o trabalho dele aqui. E eu acho que também seria até mais interessante para eles ter isso, porque eles são um número bem menor que o nosso, do que deixar a coisa completamente livre. Discutimos também impactos de código de ética de cada país no nível de existência da profissão dos diferentes países, ou seja, um cara que já sofreu uma sanção em um país, isso tem que ser comunicado ao outro, tudo, a gente tem que trabalhar nesse sentido, ou uma sanção privada, talvez duas sanções privadas já equivalem a uma pública na terceira, então a gente tem que estudar como vai ser isso daí. Isso ficou como tema para a próxima discussão. Também discutimos o documento do acordo do Marco, o regimento interno, que foram finalmente aprovados pelo grupo de arquitetura. no dia seguinte, nós tivemos a reunião com o país e aí com todas as profissões, representantes de todas essas profissões, representantes do CONFER, do CREA, do Colégio de Arquitetos, de Engenharia Mecânica, Química, e nesse, foi feita novamente uma leitura, uma discussão do acordo do Marco, com comentários de diferentes especialidades, cada setor relatou o que tinha feito, discussões que chegaram no dia anterior, eles demonstraram muito interesse pela atuação do CAU-BR em nível internacional, falamos do acordo e tudo, eles querem também ter acesso a isso e tal, falamos também desses sistemas, como funcionam nos Estados Unidos e na Inglaterra. E, por fim, na plenária, que começou na sexta-feira de tarde, foi feita também, novamente, continuou a leitura do acordo do Marco, as sugestões de ajustes no texto, cada coordenador da profissão, aí tal, do dia anterior, Geraldine fazendo a leitura dos resultados do dia anterior, de cada área, e no dia seguinte foi dada a continuidade, foi aprovado o texto do acordo do Marco, o que foi realmente um Marco, depois de vários anos esse acordo tendo sido gestado, nós entramos apenas em 2012, 2013, 12. Então, essa foi, mais ou menos, a conclusão, acho que nós ficamos bastante satisfeitos de ter finalmente sido aprovado, e eu passo desses minutos finais, passo a palavra para o candidato Geraldine, para ele também passar as suas impressões, já que Anderson não chegou ainda. Obrigado. Bom dia, bom dia a todos, obrigado, Fernando, acho que o Fernando já fez um relato bastante abrangente sobre a questão da nossa participação no Mercosul, mas eu gostaria de ressaltar a importância de termos concluído e aprovado a cor do marco. Nós realizamos uma reunião em Porto Alegre com os representantes da Argentina, do Uruguai e do Paraguai, da arquitetura, o presidente Aroldo participou dessa reunião, também o Fernando Diniz, e nessa reunião nós pudemos avançar no detalhamento de todos aqueles documentos exigidos pela Resolução 36 do Grupo de Serviços da Cian, que nós deveríamos ter como tarefa finalizados, porque 2015 é o limite, é a data máxima que os governos do Mercosul, da qual o Brasil faz parte, é signatário, estabeleceram como limite máximo para começar a funcionar a circulação de profissionais. Então nós estamos apenas chegando nos últimos minutos dessa história que começou em 1996 quando foram firmados os protocolos de Ouro Preto e Montevidéu que estabelecem o livre comércio e também os serviços no âmbito do Mercosul e cabe a nós como o Conselho Autarquia Federal que regulamenta e que faz o registro dos profissionais e das empresas de arquitetura tratar disso. Em 2011 quando foi apresentado essa versão do Acordo Marco que tem como origem os colegas argentinos o Confeia propôs a inclusão do Calpo que nós já tínhamos a nossa lei aprovada sancionada e estávamos num processo de transição. Naquele momento eu participei junto com o conselheiro Anderson da discussão do documento mas a plenária que ocorreu em Assunção no Paraguai não aprovou esse texto do Acordo Marco que ficou nesse limbo desde 2011. Em 2012 sobre a coordenação do Uruguai não houve plenária em 2013 não houve plenária também sob a coordenação ainda do Uruguai e como todos bem sabem nós tivemos um problema recente no Paraguai por conta das mudanças do governo os uruguaios não reconheceram não reconheceram o governo a representação do Paraguai na Cian então nós tivemos um período complicado dentro desse grupo em que pacificamente a arquitetura dialoga mas as chancelarias não então nós temos um documento tínhamos um documento desde 2011 que constava o CAL como representante da arquitetura mas como ele não estava aprovado nós não participávamos de uma forma oficial para cumprir aquilo que a lei nos determina que é o registro então eu queria apenas frisar que o acordo do MAC está aprovado falta aprovação ainda do regimento e está prevista uma nova reunião para discutir o regimento ainda nesse primeiro semestre então segue os trabalhos presidente mais uma vez nós tivemos a oportunidade de falar da atuação do CAL agora para um grupo mais amplo e tivemos uma reunião que foi bastante amigável com a representação do CONFEA como o Diniz já falou com representantes do plenário da presidência do colégio de presidentes das entidades enfim com todas as categorias profissionais e a gente fez lá o nosso trabalho de aproximação vamos dizer assim então missão cumprida acordo aprovado e seguimos agora a fase de implementação disso obrigado Fernando obrigado Geraldine acho que ficou faltando uma dúvida aqui com a ausência do Paraguai foi possível aprovar o acordo marco sem o voto do Paraguai o Paraguai o Paraguai o Paraguai enviou uma correspondência a coordenação pro tempore o Nestor Nestor Eolaço coordenador pro tempore do Uruguai informando que não havia recebido a convocação para reunião plenária o que restou comprovado lá na apresentação dos documentos que a representante do país que é a Maria Tereza Pino obrigado Fernando a Maria Tereza inclusive participou das negociações de datas nós recebemos uma na coordenação da arquitetura do grupo da arquitetura uma um e-mail da Maria Luz Cubirra que é a representante da arquitetura do Paraguai encaminhando a nota oficial do Paraguai que informava do não recebimento e que eles tinham algumas preocupações com relação ao texto do Acordo Marco que segundo a nota do Paraguai não contemplava a resolução 25 do grupo de serviços do Mercosul enfim de qualquer forma a coordenação executiva que se reuniu antecedendo a reunião dos grupos propôs a aprovação e o encaminhamento ao Paraguai então se a gente tiver é possível o presidente bem lembrou é possível que haja alguma contestação da aprovação do documento mas dado o avançar do tempo não dá mais para protelar tem que ser aprovado e tem que ser implementado então pode ser que haja alguma manifestação nesses próximos semanas ou meses até a próxima reunião da coordenação executiva que vai acontecer na Argentina pode sim o presidente ter aí alguma contestação mas no âmbito da plenária foi considerado vamos dizer assim ausência do Paraguai e não uma não convocação e aprovado portanto o documento obrigado colega Geraldine colega Fernando bom vamos às comissões ordinárias estou fazendo pela ordem alfabética das siglas aqui então iniciamos pela comissão de ética e disciplina colega Napoleão bom dia a todos conselheiros e conselheiras aqui presentes vou fazer aqui um breve relato se faltar alguma coisa os membros da comissão todos estão aqui podem complementar de acontecimentos importantes tivemos a reunião ordinária anterior desse mês que passou e alguns assuntos foram concluídos um deles foi exatamente a proposta que vamos apresentar de alteração na resolução na resolução que trata do processo ético dos encaminhamentos do processo ético em virtude de um fato que não foi pensado antes uma situação diferenciada que é exatamente para adiantar é exatamente quando a maioria dos membros do plenário do conselho estão impedidos conforme estabelece a lei de julgarem então nesse caso tem que se criar um dispositivo e nós pesquisamos assim outros conselhos e outras experiências enfim chegamos a uma proposta para trazermos aqui ao plenário é um adendo à resolução não é uma alteração do que está lá mas acrescenta esse fato novo nessa situação nova bom além disso na última reunião também foi estabelecido apresentado o relato de três processos que estavam em grau de recurso e a comissão votou por unanimidade e traz à plenária também esses processos para serem julgados aqui já em grau de recurso processos éticos é importante também na semana passada na sexta-feira a reunião que fizemos é um encontro com coordenadores de comissões estaduais lá no CAO São Paulo tivemos um apoio bastante razoável do do CAO de São Paulo atendeu bastante assim as necessidades do grupo e a discussão se prolongou por um dia inclusive com a presença convidado também nosso colega coordenadora da comissão de organização e administração colegas de slide que presente porque justamente uma das questões que se tratou foi e foi colocado para ela pelos coordenadores né é assim necessário que estabelecermos assim um determinado parâmetro um regramento específico para o julgamento em plenário nós temos um um regimento geral esse regimento geral a COA está inclusive reelaborando como sempre e é um plano da COA né colocou as slides até o final do ano e aí apresentamos uma série de questões a respeito de como é que se dá né hoje logicamente segue-se o regimento do jeito que nós temos mas o aprimoramento seria interessante para que ao longo das décadas né isso não se torne problema não gera algum tipo de problema então isso foi um debate interessante e também aprofundou-se muito questões ligadas a julgamento né inclusive com a presença do colega João Noro né que foi nosso consultor na elaboração do código deu uma grande contribuição o colega Daniel também Daniel Amor que agora é ex-conselheiro por São Paulo né e o debate foi interessante porque nós temos situações muito díspares né o caso vou dar aqui dois casos assim só para prolongar muito o informe mas casos extremos nós temos um conselho como o conselho de São Paulo que tem mais de 60 pessoas no plenário né então nesse caso a deliberação no plenário do conselho foi de que no processo durante o julgamento no processo no plenário os conselheiros não se pronunciam né não se pronunciam porque eles entenderam como esse até com o presidente beleza também de que é um debate imenso né 60 pessoas podem falar já em outras situações nós temos um caso curioso porque em conselhos que tem 5 plenário com 5 ora a comissão de ética é maioria é 3 né então são situações como essa que se vai tratando ao longo dessas reuniões que a gente chama assim de certa maneira com certa licença de seminário mas de fato não seminário são reuniões técnicas mesmo né em que se discute uma série de procedimentos então houve mais 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 procedimentos nós temos um relatório elaborado pela nossa colega assessora Juliana esse relatório está sendo bastante divulgado com todos os pontos contratados e houve muito debate muito pronunciamento e dos assuntos também que teve em pauta foi a questão da reserva técnica né realmente aquela ideia assim de implementar uma campanha nos estados existe situações concretas já de denúncia né enfim eu deixaria assim para o restante dos membros da comissão aqui em pouca palavra para a complementação se necessário desse informe muito obrigado obrigado napoleão algum dos colegas da comissão quer se manifestar colega Renato Nunes eu não queria estender muito esse aspecto mas da da experiência que eu tive no CAU São Paulo nos três anos como membro da comissão de ética e agora nesse início de nova gestão dá para sentir a importância que nós temos que aliás tudo é importante na ação mas no caso da ética o apoio que nós vamos ter que desenvolver está no CICAL o CICAL pelo projeto que se colocou ele recebe e armazena todos os acontecimentos envolvendo os arquitetos no Brasil e quando nós na comissão de ética começamos a examinar várias coisas ficou muito claro um aspecto quando nós passamos pela reserva técnica e outros assuntos nós passamos ficou muito evidente uma articulação de elos que a gente podia chamar sociedade hábitos e mercado de trabalho existem muitos elos na estrutura social mas esse esse conjunto começou a mostrar que a sociedade tem seus hábitos esses hábitos reserva técnica aprovação de plantas nas prefeituras inúmeras situações que já consagraram hábitos na sociedade que não são os melhores para os arquitetos exatamente e isso e isso gera o mercado de trabalho que ele vai sendo reduzido na sua qualidade e importância em função desse predomínio de determinados hábitos então nós chegamos a análise de que isso não se rompe por decreto isso se rompe por medidas e no caso das medidas que a comissão de ética tomar como esse aquele caso em São Paulo da reserva técnica que deve vir para cá por recurso é o primeiro primeiro julgamento claro de uma reserva técnica até fui eu o relator porque como está em grau de sigilo o recurso a gente não pode abrir muito esse assunto ainda mas é um caso claro de reserva técnica que uma arquiteta insistia em cobrar os 10% por e-mail mensalmente mandava o e-mail para o fornecedor cobrando os 10% ele se cansou juntou esses e-mails e fez uma denúncia ao cálculo protocolou claramente a denúncia daí decorre o processo e ela foi a ela foi atribuída a pena de advertência pública embora pudesse ser reservada mas é por uma questão de divulgação social desse assunto então a gente tem que trabalhar um pouco nessa fase com as respostas que a gente possa dar para ir contornando os hábitos à medida que a gente possa fazer essas coisas então nessa medida a gente tem que tomar cuidado porque existem na aplicação das decisões da comissão de ética existem algumas decorrências interessantes por exemplo qualquer advogado pode contestar uma decisão nossa porque é um assunto de justiça então não ficamos restritos ao âmbito profissional se a gente cometer um erro de instrução de processo um erro de de composição de fundamentos qualquer advogado pode invalidar na justiça o que não é bom para o CAL não é bom para os arquitetos o outro aspecto importante além do julgamento é da profissão à medida que as decisões da comissão de ética forem aplicadas em favor de uma valorização da conduta dos profissionais e do seu mercado de trabalho vai criando uma consciência favorável nessa aplicação e por último o terceiro aspecto importantíssimo também está na formação nós vamos ter que levar a comissão de ética e o código de ética e as decisões como matéria curricular na formação do arquiteto então a gente vê que não é uma simples questão de pegar e julgar processos é o âmbito o campo onde ele se desdobra tem a ver com a qualidade da profissão e com a qualidade do nosso trabalho é um meio assim esse panorama que a gente está sentindo nas nossas reuniões obrigado Renato colega Lana pediu para se manifestar também mais uma vez bom dia duas questões que a gente tem discutido muito e a importância dessas reuniões fora porque na verdade como o CalBR não tem uma posição vamos dizer assim hierárquica superior aos estados mas a gente trabalha a regulamentação e quem aplica são os estados então é muito importante porque essa questão ética a crise ética no país está tão grave que assim as discussões são muito sérias a gente tem tido duas questões fundamentais primeiro que nesse primeiro momento a gente vai ter que ter uma certa dureza e de certa forma a gente vai talvez até penalizar alguns profissionais de uma forma mais dura para se ver como exemplar mesmo porque tem sido muito complicada essa discussão a gente tem visto isso em todos os estados e uma questão grave que sempre culmina nessas discussões é a questão da reserva técnica porque as pessoas que assim vamos dizer assim pelo menos 30% do mercado em todos os lugares entendem isso como altamente normal e essa discussão passa inclusive quando a gente começa essa discussão passa sempre assim ah, os médicos recebem dos laboratórios os advogados recebem dos cartórios ah, então a gente pode continuar recebendo também porque está todo mundo fazendo quer dizer é uma crise ética no país e a gente nesse sentido na nossa última reunião deliberou até eu e o Renato que somos da comissão de ética que somos os responsáveis e já fizemos uma reunião com o Júlio para que a gente trabalhe junto ao CalBR para instituir campanhas nacionais de valorização do profissional e de mostrar que isso não é ético como, por exemplo uma ideia que a gente tem discutido com o Júlio é o profissional o cliente que leva a loja um projeto bem detalhado bem especificado ele tem o desconto e não passa a ser uma reserva técnico uma campanha que inclusive de certa forma a gente vai pegar o lojista vai pegar o para mostrar que quer dizer esse desconto pode ser dado sim saudavelmente para o cliente desde que ele vá com um projeto bem especificado o que de certa forma contribui para que o cliente veja olha eu vou ter um desconto legal então é bom que eu tenha um projeto bem especificado e detalhado para eu ir na loja então a gente tem discutido essas coisas e principalmente para culminar junto ao CalBR naquela campanha do perfil do profissional que o Cal está fazendo e para culminar nesta valorização do profissional e que isso seja repassado não mais ao profissional arquiteto mas ao cliente que vá com um projeto bem detalhado eu posso me manifestar colega eu só queria colocar aqui uma coisa que eu achei notável no que o Renato relatou é a primeira vez que eu ouço falar o contrário o arquiteto fica insistindo em cobrar e aí o fornecedor faz a denúncia porque o que acontece é exatamente o contrário o assédio dos fornecedores em cima dos arquitetos é permanente e eu acho que se nós vamos fazer algumas medidas exemplares acho que elas também deveriam ser em relação aos fornecedores principalmente porque quem cria a máquina de dar as reservas técnicas não são os arquitetos são os fornecedores então acho que isso também deveria ser visto como é que o Cal vai atuar junto aos fornecedores colega Godoy lembrando que é um relato não é um debate sobre o tema eu só queria entender me incomoda muito esse termo reserva técnica não pode mudar para propina ou suborno eu estou propondo que me perdoe reserva técnica é demagogia sabe eu queria dizer porque eu fui inspetor-chefe em Uberlândia é a segunda cidade do meu estado e sou de lá com muito orgulho e enfrentei problemas seríssimos com decoradores sabe inclusive na frente de juiz na frente de promotor na frente de advogado porque eles eram normal cobrar aí eu fiquei ruim perante meus colegas era creio engenheiros civis eletricistas de luminárias e arquitetos porque o CREA atuava multava mandava para a ética etc e sempre usamos o termo corrupção propina suborno irregularidade cada vez era um termo por orientação dos advogados do CREA em Belo Horizonte então me causa muita espécie quando ele falou o termo esse termo reserva técnica reserva técnica não é isso pelo amor de Deus isso foi uma pilantragem para confundir com RRT ou ART bem lembrar os colegas que está em discussão no Congresso Nacional a revisão do Código de Processo Penal e que vai vir em nosso apoio certamente porque tem um capítulo dedicado à corrupção entre particulares eu posso enviar para os colegas os que não tem conhecimento ainda que criminaliza esse procedimento e aí eu acho que vai acabar essa discussão definitivamente acabar com esses subterfúgios essas coisas todas porque penalize com pena de 2 a 5 anos de prisão alguma coisa desse tipo e usa expressões muito similares ao Código de Ética e Disciplina do CalBrasil então acho que nós temos que trabalhar muito junto aos profissionais para informá-los os que foram formados dentro desse desse raciocínio para eles saberem que esse raciocínio é errado é errado basta se verificar quando é quando acontece junto ao serviço público em obras públicas o que é isso é corrupção pura e simples então acho que assim que a revisão do Código de Processo Penal for concluída vai nos facilitar muito porque aí não tem jeito é cadeia deixa de ser uma contravenção para ser crime mesmo bem prosseguindo aqui eu agradeço muitos colegas da Comissão de Ética e cumprimento pelo desenvolvimento de seus trabalhos e vou convidar aqui o colega Fernando Costa para fazer o relato aqui da Comissão de Ensino e Formação colega Fernando bom bom dia a todos a Comissão de Ensino e Formação realizou sua reunião ordinária nesse mês de março a pedido atendendo a uma demanda do Caldo Rio Grande do Sul que teve sua Comissão de Ensino totalmente renovada praticamente todos os membros apenas um continuou além de ter tido uma redução do número de conselheiros no plenário e com rebatimento na Comissão de Ensino também sofreu uma redução mas nós aproveitamos essa reunião para também reunir com as instituições públicas de ensino superior que revalidam o diploma seguindo aquela orientação que esse plenário deu à comissão no ano passado quando alterou a resolução de registro de egresso e fazer uma aproximação com as instituições de ensino que fazem a revalidação do diploma então reunimos lá o coordenador da Federal do Rio Grande do Sul de Santa Maria de Pelotas então foram quatro coordenadores de cursos de públicos instituições públicas que fazem revalidação do diploma e fizemos a explanação do procedimento daquela nossa tabela daquela nossa matriz de relação de conhecimento e na ocasião foi muito rico o debate porque nós também convidamos para participar da reunião o conselheiro do CNE o Sérgio Franco que já é um antigo conhecido nosso tem interação não só com o CAL mas também com a BEA e ele esteve presente e nos deu uma notícia de primeira mão que o Conselho Nacional da Educação está revisando a norma de revalidação do diploma mudando inclusive paradigmas essa resolução já foi aprovada o parecer do relator no Conselho Nacional da Educação foi para o ministro da Educação e ainda não foi homologada para se tornar uma resolução porque ela ela envolve a criação de um sistema informatizado de solicitação de revalidação do diploma que vai unificar os pedidos no país inteiro então o candidato agora não vai mais fazer como tem feito dar entrada em quatro cinco instituições de ensino botar a máquina para funcionar em cinco instituições de ensino aquela que revalidar primeiro aquela que não negar o reconhecimento ele aproveita e dá entrada no Conselho para resistir então está sendo já foi feito um sistema já está em fase de teste um sistema informatizado onde o candidato estrangeiro ou brasileiro formado no exterior vai se inscrever e vai dizer qual a instituição que ele quer fazer a sua revalidação ele só poderá fazer em uma sendo negado ele poderá fazer em outra no grau de recurso com todo o processo sendo transferido para outra instituição que fará uma análise sobre o processo inicial então vai acabar aquela 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 prática de que por exemplo na nossa Federal do Rio Grande do Norte nós negamos alguns reconhecimentos de diplomas e esses candidatos deram entrada que nós estamos sabendo em outras instituições e saiu a revalidação em outras instituições nesse sentido o CNE aprovou essa resolução o sistema está quase pronto está para ser a expectativa que até o final do ano eles vão implantar essa nova resolução com rebatimento sobre a nossa resolução de registro o paradigma muda em vez da instituição dizer que aquele diploma equivale ao dela e muitas vezes não equivale ela vai reconhecer a qualidade daquele diploma vai manter as suas características originais por exemplo um caso que nós analisamos de uma arquiteta formada no México que só teve a formação em arquitetura especificamente não tinha nenhum conteúdo de urbanismo nem de paisagismo ela vai poderá ser reconhecida com título de arquiteto apenas e cabe a nós não registrarmos o conselheiro disse muito claramente quem diz os critérios para registro é o conselho a instituição vai apenas reconhecer a qualidade daquele curso como ele foi dado agora se ela quiser ter o curso equivalente da instituição a instituição poderá até oferecer a complementação ela fazer todas as cadeiras de urbanismo e de paisagismo e daí a instituição dá um diploma agora seu então essa mudança é muito significativa para o nosso processo de reconhecimento bom essa então reunimos com as instituições públicas lá com a presença do conselheiro Sérgio na verdade ele tinha ido lá mais para a gente falar sobre o processo de revisão da nossa diretriz curricular o presidente Haroldo esteve no CNL depois poderá desse informe também reforçando levando um documento que saiu do CEAL quando as entidades assinaram um documento em apoio a proposta do plenário do CAU-BR a revisão da diretriz curricular é o NIMS também com todos os coordenadores de curso do Rio Grande do Sul e lá nós já teremos mais um problema de registro de egressos de uma instituição que não está reconhecida que deu entrada no seu reconhecimento no último semestre do curso em um processo que geralmente dura mais de um ano para sair o reconhecimento então a turma formou-se agora no final do ano e não está podendo se registrar nós só podemos registrar com cursos reconhecidos oficialmente então esse é um processo que a gente tem enfrentado já desde o primeiro ano de funcionamento do CAU e aí eu gostaria de alertar os colegas conselheiros se puderem passar esse informe para as comissões de ensino do Estado para chegar junto dos cursos que estão em implantação e fazer o alerta aos coordenadores lembrando que só serão registrados aqueles egressos do curso quando o curso for reconhecido oficialmente para que seja tomada as providências de solicitar esse registro a tempo dentro do prazo regulamentado pelo MEC bom paralelo à reunião com a comissão de ensino e com os coordenadores de ensino nós fizemos nossa reunião ordinária da comissão lá também durante um dia e tem um processo de registro estrangeiro que está vindo ao plenário e estamos caminhando com os trabalhos de rotina da comissão é isso Fernando convido então o colega Janot para trazer o informe da comissão de exercício profissional Janot por favor primeiro eu queria dizer e agradecer a participação dos colegas que compõem essa comissão que estão aqui presentes Claudemir da Amazônia o Tosco que não está presente do Amapá o Hideo Brando de Tocantins e o Hugo Seguste da Bahia eu acho que somos todos os cinco novatos no colégio da comissão então estamos entrando nessa comissão apesar de um já ter sido suplente ou participado mas isso nos fez ver de uma certa maneira algo que me remete bastante a questão do futebol que é uma das minhas paixões quando você muda o plantel de um time ou quando muda especialmente o técnico do time ou o coordenador técnico do time você muda também a forma de atuar daquele grupo para o bem ou para o mal e isso nos fez ver ao receber ao assumirmos essa comissão nós percebemos que existia dentro do discurso pensado para esse segundo mandato do Cal que era não simplesmente um processo de continuidade mas um processo de renovação nós entendíamos que ele deveria trazer alguma coisa de novo alguma coisa de novo para que pudesse aprimorar certos aspectos conquistados e também ajustar alguns aspectos que apresentassem eventuais deficiências então nesse sentido a comissão entendeu por bem que o principal nós recebemos no final da gestão passada nos deixaram como legado um plano de trabalho então a primeira coisa que a comissão se debruçou intensamente foi rever esse plano de trabalho e adaptá-lo às novas condições conceituais que nós entendemos que esse deva ser um encaminhamento a ser dado pela comissão então conceitualmente nós tínhamos que entender que isso significaria um avanço o avanço é a base dessa mudança conceitual que nós estamos querendo trabalhar com a comissão de exercício profissional e quais são esses objetivos básicos que consistiriam metodologicamente nesses avanços poderia citar muitos mas apenas para citar alguns o primeiro que seria de uma certa maneira tentar suprir algumas carências que nos parecem evidentes uma seria uma maior aproximação com os CAUs UF e também buscar uma forma de aproximação maior com as próprias comissões existentes no CAU-BR esse é um dos princípios que nós estamos pensando em trabalhar um outro princípio era facilitar a compreensão a aplicação e uma eventual revisão das resoluções existentes porque não é o fato da lei no caso a lei me refiro a resolução ela está bem feita está clara mas eu acho que as transformações do mundo o processo de transformação e o feedback que a gente tem dos nossos profissionais é grande então a gente tem que entender e conhecer melhor isso para saber como atuar então mais uma vez nós estamos trabalhando nesse sentido com um método de planejamento que eu acho que é uma lógica do próprio arquiteto que não é aquela coisa de fazer e discutir depois e sim pensar antes de fazer para não fazer uma besteira e ser atropelado ali na esquina um terceiro objetivo só para ficar por aqui nesse caso seria criar instrumentos de avaliação e procedimentos das ações ocorridas nesse primeiro mandato e que estão ocorrendo daqui para frente criar esses instrumentos conhecer não é dizer comecei do zero não existe mais nada não existe um histórico existe um passado pequeno mas existe então nós temos que trabalhar também em cima disso nesse ponto a colaboração eu tenho conversado com o Tibire Sá com a aproximação da ouvidoria é fundamental para que a gente possa instruir esse processo não vou me alongar mas algumas medidas de imediato que a comissão tomou nessa última nossa reunião foi uma solicitar tentar obter dentro desses princípios que eu acabei de falar obter um relatório sobre as dúvidas e sugestões da aplicação do módulo do RRT e das certidões que foi aplicado a partir do dia 1º passou a vigorar no dia 1º a resolução do dia 1º de março último então nós estamos pedindo já oficializamos isso através de uma normativa enviada à presidência para que a gente tenha o feedback dessas respostas para que a gente possa trabalhar em cima disso e ver aonde acertamos aonde erramos e não simplesmente dizer é fato consumado está aí não é um aprimoramento constante essa é uma das coisas um segundo aspecto é articular aqui com a SES mandei até um documento para o nosso coordenador que é a criação de um glossário onde a gente possa ter com melhor clareza e definição as nossas atividades e atribuições é a resolução 21 mas criar num nível profissional tudo o que a gente puder apresentar que possa facilitar a compreensão e o entendimento dos inúmeros profissionais que atuam na nossa profissão isso vai nos ajudar inclusive nós teremos mais meios de diminuir as pressões sobre questões que estão relacionadas à comissão de ética por exemplo uma terceira coisa que a gente também levantou estamos também providenciando é estabelecer meios de melhor conceituar a atividade projeto na maneira de que se possa proceder um melhor entendimento e aplicação da tabela de honorários a tabela de honorários o sucesso do CAL ter sambarcado isso foi extraordinário eu vi que alguns concursos que nós realizamos antes se usava eles citaram tabela da EMOP tabela sei lá de quem hoje é de uma instituição como o CAL então ela passou a ser referência e isso nós temos que consolidar que é algo muito bom mas para que isso consolide e para que a aplicação seja bem feita também nós temos que dar instrumentos para que ela possa ser de certa forma ter o conceito do projeto que vai se rebater em tudo que o deputado falou aqui hoje de manhã bastante consolidado também é outro tema macro que nós estamos também atuando e estamos discutindo um último para não me alongar mais um último é decisão mesmo é concentrar na revisão da lei das licitações não podia ter sido melhor a vinda do deputado está presente essas notícias albissareiras que ele nos trouxe e eu acho que é isso porque não adianta a gente ser dispersivo agora com uma série de outros aspectos de legislação no momento de turbulência que está passando o Congresso Nacional então vamos concentrar todos os nossos esforços na 866 como falou aqui o deputado muito bem falado porque porque ela por si só implica em inúmeras vertentes da nossa atuação e exercício profissional como por exemplo tem a ver com pregão eletrônico tem a ver com projeto completo projeto executivo tem a ver com RDC tem a ver com os honorários enfim eu acho isso fundamental essa outra medida tomada pela nossa comissão mas o mais importante para que a gente possa ter uma aplicação efetiva daqueles objetivos de aproximação e discussão que eu me referi no início da minha fala concluindo nós também alteramos metodologicamente do plano anterior recebido para o nosso plano de ação de 2015 para a concentração aí sim de dois seminários dois grandes seminários em Brasília não vai ser uma coisa fragmentada onde nós vamos ter mais de 100 120 pessoas trabalhando com os causa uefes representantes dos causa uefes especialmente das comissões de exercício profissional dos causa uefes e que nós estaríamos reunidos aqui em Brasília mas não apenas com aquela de sentirmos como tem cabeceira e mesa eu acho que tem que ter metodologicamente também estabelecemos nas nossas discussões que isso tem que ter um processo de interação então esses seminários vão ocorrer estão em planejamento nós estamos planejando eles vão ocorrer em dois momentos vão ocorrer em julho e o segundo em outubro haverá uma interligação dele o de outubro terá um feedback com o de julho e eles vão ser divididos são dois seminários nesses meses que eu me referi trabalhados em dois dias e quatro módulos metodologicamente em quatro módulos sendo o primeiro módulo parte da manhã onde teriam explanações sobre o tema do seminário no módulo 2 e módulo 3 que é a tarde e manhã do dia seguinte são os grupos de trabalho nós vamos estabelecer quatro temas de grupos de trabalho para poder forçar a interação entre todos esses membros das CEPs do Brasil e esses grupos de trabalho cada grupo de trabalho desse coordenado por um membro da nossa comissão de exercício profissional daqui e o quarto e último módulo seria o módulo de conclusões desse seminário isso vai nos trazer subsídios que eu acredito que sejam subsídios não apenas por se tratar de comissão de exercício profissional eles vão resbalar para outras áreas será uma contribuição sensacional inclusive para outras comissões para vocês terem uma ideia para concluir os quatro temas que nós estamos abordando eles rodam em torno de quatro resoluções o primeiro seria através da resolução como sua resolução 21 que é atividades e atribuições o segundo modo o segundo grupo GT seria resolução 22 que é fiscalização que é importantíssimo a gente trabalhar isso para acabar com esse aspecto persecutório e a gente conseguir encontrar uma forma de conscientizar as pessoas do papel do que significa fiscalização o terceiro GT seria da 51 que são as áreas de atuação do arquiteto e por último o quarto GT que seria a resolução 91 e 93 que vai mexer com o RT e as certidões enfim eu acho que esse aspecto nós vamos começar a dar uma nova feição uma nova cara e trazer contribuições agora para encerrar eu queria fazer uma sugestão aqui que era sugerir que cada comissão das nossas do CalBR elaborasse ao fim das suas reuniões de comissão um relatório mínimo uma súmula mínima que não tenha não é súmula oficial não algo que não tenha no máximo uma página duas páginas eu pediria isso sugeriria isso e distribuir isso entre nós coordenadores de todas as comissões eu estou curiosíssimo para saber o que faz a comissão X a comissão Y e a comissão Z e não é só aqui eu tenho que saber isso antes para ver como posso promover essa integração com a minha e certamente eu acho que cada um de vocês fará isso com a sua falei para a burra não é Aronso não obrigado você só concluiu muitas vezes mas isso é uma malandragem antiga estou concluindo aprendi com o Brizola isso o Brizola para concluir isso não acabava nunca obrigado Janelle vamos lá na sequência aqui a comissão de organização e administração convida colegas de Islam não vou seguir o método gaúcho Brizola eu vou concluir só uma vez bem da nossa comissão da COA eu vou relatar rapidamente quais são os temas em pauta e alguns direcionamentos tomados pela comissão antes disso agradecer o convite da comissão de ética e disciplina que nos levou até São Paulo para conversar um pouco com os colegas a respeito das questões regimentais e procedimentos para julgamento e mesmo processos padrão e modelos de denúncia etc que nós precisamos estamos colocando em pauta e vamos nos debruçar evidentemente com a colaboração de cada comissão e no caso aqui da comissão de exercício de ética e disciplina então posto isso a nossa comissão está trabalhando já no regimento geral com até o momento apenas contribuições internas evidentemente que isso é um processo longo vai ser divulgado como ele vai ser tratado em suas etapas e as participações todas que a gente então pretende implantar para fazer alteração desse regimento nós estamos trazendo hoje o regimento de Alagoas para homologação e temos em pauta os seguintes regimentos Bahia Mato Grosso do Sul São Paulo e Mato Grosso os demais estão em dirigências ou voltaram etc temos na nossa comissão também distribuímos agora um fluxograma básico para a elaboração dessa resolução sobre trâmites processuais distribuímos apenas internamente para as assessorias do conselho aqui do CAL numa elaboração preliminar para verificar todos os procedimentos enfim todo o roteiro que cumpre uma resolução até chegar no plenário se aprovada publicada etc esse é o motivo de uma resolução que está em andamento por demanda naturalmente do CALBR e dos estados estamos trabalhando também na sistematização das contribuições internas recebidas dos escritórios centralizados dos CALS e recentemente solicitamos ao CSC que nos fornecesse alguns dados vocacionais para que a gente possa fazer cruzamentos e ter uma análise mais detalhada e mais aprofundada de critérios que poderiam ser utilizados seja para a criação seja para a não criação dos escritórios centralizados nós estamos trabalhando também junto aos departamentos do CAL com a questão da estrutura organizacional do conselho já tivemos algumas reuniões com o pessoal do Andrei e continuamos tentando além de entender e evoluir na nova programação que está sendo feita estamos tentando também entender e participar das atribuições relativas a esses cargos enfim que precisam a critério aí da parte funcional do CAL serem criados então antes de trazer isso a plenário estão desenvolvendo esse trabalho junto com o pessoal aqui do CAL bem temos também por fim recebemos ainda dos regimentos recebemos o regimento de Santa Catarina estamos recebendo de volta o regimento de Santa Catarina que pediu uma análise pontual e só para efeito de esclarecimento o CAL de Santa Catarina que fazia apenas um desmembramento de comissão e nos consultou a respeito de como é que isso entra na fila dos regimentos na verdade como é uma alteração pontual nós recebemos imediatamente ao despacho dessa decisão então estamos evidentemente trazendo a plenário o procedimento todo normal mas estamos então aguardando o regimento de Santa Catarina para fazer essa pequena alteração bem nós temos em pauta agora depois de algumas rodadas de discussões algumas algumas atividades que nós consideramos prioritárias assim muito urgentes a definição do caráter terminativo ou não de assuntos e de temas em comissões ou no conselho diretor ou em todos os órgãos do CAL começamos a trabalhar nisso porque pretendemos com isso agilizar os trabalhos que não precise chegar tudo ao plenário ou seja na hora que nós determinarmos que algumas decisões podem ser tomadas nas comissões nós vamos poder desafogar o plenário de algumas coisas e deixar o espaço vago para tratar de coisas de âmbito bastante mais amplo e talvez mais importantes não que os outros não sejam mas mais importantes para que nós possamos evoluir nos nossos conceitos e tudo como estava falando aqui o colega Janot queremos ir ao encontro desses grandes debates que podem vir ao plenário estamos solicitando a todas as comissões também que nos passem os documentos que consideram que devam ser padronizados de cada comissão e se tiverem modelos sejam seus sejam recebidos dos estados que nos passem também porque nós pretendemos então estabelecer fluxogramas e padronizar documentos enfim de todos os procedimentos que forem necessários dentro do cal por fim esse fluxograma que eu comentei que é o fluxograma de tramitação de resoluções é um apenas que a gente está trabalhando e o fato de termos encaminhado primeiro para as assessorias internas está nos trazendo eu acho um grande retorno porque a gente já está dentro do nosso organismo nós já estamos colocando o que hoje já é criticado o que hoje já tem aprimoração aprimoramento e com isso a gente já pretende deixar essas resoluções mais redondas no sentido do seu funcionamento da sua tramitação incluindo nessa análise nesse trâmite as questões práticas necessárias para a implementação dessas resoluções então consideramos que o fato de colocar os assessores que hoje fazem a máquina rodar aqui dentro do cal seja um passo bastante importante no caso para a COA que os seus procedimentos incluam todos os trâmites que hoje já são determinados e que podem com isso passar por discussão e ainda melhorar então era isso que a COA tinha para trazer obrigado obrigado Islane convido o colega Heitor na ausência do colega Anderson como coordenador de junto da comissão de planejamento e finanças favorito bom dia presidente bom dia senhoras e senhores conselheiros eu peço a ajuda a complementação dos demais colegas da comissão porque foi informado agora há pouco que tem que fazer esse relato e não preparei o material que seria o mais adequado nesse momento mas de qualquer maneira para não passar em branco a gente vai elencar alguns pontos que nesse momento eu estou achando que é importante a gente informar o plenário as pautas da comissão de planejamento de finanças tem sido bastante intensas a última por exemplo tinham 13 itens e desses 13 eu estou trazendo 5 aqui para o conhecimento dos senhores o primeiro foi feito uma apresentação acredito que preliminar da comissão do projeto portal da transparência do CalBR esse material ele deve estar sendo encaminhado à presidência e ao conselho diretor para poder então seguir aí o trâmite devido de qualquer maneira é um trabalho muito interessante e pelo que foi apresentado pela assessoria financeira e da assessoria de comunicação é um trabalho que acredito que vai ser exemplar o conselho apesar de estar um pouco atrasado no atendimento da lei de acesso à informação vai dar um passo adiante então ele abrange praticamente todo tipo de informação planejamento e gestão orçamento as licitações dos contratos diárias de passagem de servidores e conselheiros recursos humanos quadro pessoal remuneração enfim registro etc então é um trabalho que eu particularmente achei muito interessante e breve acho que estará à disposição desse plenário com maiores detalhes o outro foi um estudo que foi feito também pela gerência financeira sobre o simples nacional o simples nacional é um tema que gerou uma grande expectativa e depois uma grande decepção por parte dos arquitetos eu esperava que realmente viesse a beneficiar as empresas de arquitetura no final a gente verificou que o benefício foi mínimo dentro desse levantamento tem alguns dados que são interessantes feitos pelo Renato existe uma estimativa de que as empresas de arquitetura a grande maioria mesmo quase a totalidade é feita de pequenas empresas 86% das empresas de arquitetura são pequenas empresas 10% são médias empresas e 4% são as grandes empresas que não se enquadram no simples e o pequeno percentual de ganho está exatamente nas médias empresas ou seja 10% dos arquitetos que vão ter um pequeno percentual de ganho como simples nacional para as demais não vale a pena aderir a não ser pela facilidade nas pequenas empresas a facilidade do recolhimento no formulário e tal então os custos com contador etc talvez fique simplificado mas a diminuição da carga tributária praticamente ela ainda existe o terceiro ponto é uma apresentação do cenário de recursos de arrecadação do CalBR esse ponto acho que é interessante ter apresentado alguns números infelizmente não estava preparado para essa apresentação acho que muita gente se discute fora plenária como é que é isso que número é esse acho que é interessante a gente começar a ter esses números de qualquer maneira eu acho que na outra oportunidade a gente pode trazer com mais detalhes o quarto ponto é aquele ponto relacionado ao estudo dos valores da nova diária confesso que esse é um ponto que está sendo bastante difícil a gente trabalhar exatamente pela pela assim a falta de consistência nos dados mas de qualquer maneira particularmente é uma ideia particular a gente verificou que a lei federal 11.000 ela estabelece que os conselhos tem plena autonomia de estabelecer exatamente esses valores de verbas destinadas a conselheiros que elas podem ser de três níveis ela pode ser diárias ela pode ser jetons e pode ser auxílio representação ou verba de representação na verdade a minha a minha ideia com relação às diárias é que elas incluíssem os custos específicos no desempenho da atividade do conselheiro mas nesse caso esses custos eles legalmente eles não se inserem em diária teria que ser um outro item jeton poderia mas no nosso caso não pode porque jeton ele se assemelha a salário então a gente como atividade honorífica nós não podemos ter jeton outros conselhos tem no nosso caso não tem então o resto é diária auxílio e representação talvez a gente pudesse fazer uma junção vendo realmente quais são esses custos específicos que a gente teria que computar mais do que a questão da diária que ela se limita exclusivamente a deslocamento alimentação e hospedagem bom e por fim resolução 29 acho que esse é o ponto mais importante que está pautado para amanhã se eu não me engano então assim eu pediria aos conselheiros que vissem a resolução 29 não como uma resolução enfadonha de questões contábeis e orçamentárias eu vejo que no fundo o conteúdo dessa resolução por trás dessa resolução pode estar uma discussão bacana uma discussão sobre a gestão sobre o planejamento que eu acho que a gente tem que mudar um pouco o foco daquelas discussões que eram muito numéricas muito orçamentárias e contábeis acho que a gente pode ampliar essa discussão para a qualidade do gasto e nesse sentido nesse sentido a comissão eu acredito que discutiu uma questão bastante relevante que em alguma situação um conselho e aí a gente pede atenção para os conselheiros federais acompanharem de perto o trabalho dos estaduais é que em alguma situação o conselho pode ter no final das contas pode ter uma pressão de contas aprovada com ressalva com ressalva com ressalva exatamente relacionado a questão dessa qualidade do gasto ele pode estar contabilmente tudo certinho etc mas a gente pode levantar esse problema para poder então a gente atuar mais fundo na gestão que eu acredito que esse momento é o momento da gente discutir mais a gestão e aproximar mais o trabalho do conselheiro federal com os seus estados então se alguém quiser complementar mais um item então esses eram os pontos que eu achei mais relevante trazer conhecimento dos conselheiros bom dia a todos e a todas eu gostaria só de complementar com o Heitor que também foi solicitado nesse último item que essa prestação de contas ela pudesse ser mensal não mais trimestral mas ela poderia fazer parte da apresentação mensal da prestação da conta só para complementar obrigado bom isso naturalmente a comissão que vai apresentar a prestação de contas ela deve discutir para ver se é possível fazer mensalmente se há condições de fazer assim e aí se a comissão entender que consegue fazer ótimo perfeito queria fazer um ligeiro ajuste Heitor uma complementação na sua informação sobre o portal da transparência como foi apresentado no ano passado acho que na plenária de novembro ou dezembro o Cal Brasil já cumpre toda a exigência da lei de transparência os calos estaduais é que vários deles estão devendo um, dois, três, quatro, cinco tópicos e então a tentativa do desenvolvimento desse novo portal muito bem preparada pelos colegas da gerência financeira e da comissão do ano passado é fazer com que todo o conselho os calos estaduais também se incluam e apresentem todo o acesso à informação mas o caso do Cal Brasil nós podemos ficar tranquilos porque já já estamos cumprindo e apresentamos todas as informações no nosso portal bem cumpridas aí os informes das comissões fazia que eu selecionei alguns pontos aqui para informar pela presidência e administração do Cal para dividir com os colegas os colegiados os dois colegiados do centro de serviços compartilhados e fundo de apoio eles ainda não se reuniram então por isso não há relato desses dois colegiados nós estamos fechando um calendário de reuniões para esse ano desses colegiados e vamos pretendemos trazer na próxima reunião plenária o calendário consolidado do Cal juntando as intenções das comissões e tudo para a gente poder ter um panorama geral e aprovar um calendário ainda estão acontecendo sobreposições de reuniões encontros seminários e tudo com os seminários já de praxe do Cal então o seminário legislativo e o seminário confiacal enfim para nós podermos ter uma uma agenda organizada para o ano inteiro e de modo que todos possam participar desses eventos realizados pelo Cal Brasil e para os estados inclusive poderem também vamos dizer se planejarem quando forem chamados para estarem conosco para poder ter eventos mais eficientes no caso do CSC os colegas lembram que nós estamos vindo aperfeiçoando a gerência do centro de serviços compartilhados no ano passado realizamos a licitação para a nova fábrica de software que já está instalada está funcionando alguns funcionários dessa empresa trabalham dentro do escritório do Cal e nesse processo de revisão de reorganização tem o chamado de reinicialização recetar o CSC nós conforme já informamos nós convidamos a colega Mirna para reassumir a coordenação desse trabalho de organização do CSC quem está respondendo desde a semana passada pelo CSC é a colega Mirna Lobo que todos já conhecem acho que não preciso apresentar mas se alguém não conhece Mirna por favor se levante caso algum dos colegas novos não conheça a Mirna está aqui apresentada nossa colega arquiteta e que atua conosco desde os primeiros momentos de vida do conselho obrigado Mirna dentro do plano de gestão de 2014 um dos itens que nós tínhamos era a licitação de um plano de saúde dos funcionários do Cal Brasil eu quero comunicar ao conselho que nós cumprimos essa semana esse item já fizemos a licitação inicialmente tinha ganho a caixa seguros depois desistiu não teve interesse de continuar e então segundo colocado o Bradesco seguros se houver tempo no final dessa reunião nós incluiremos extra falta uma apresentação o André vai fazer o André o Henrique vão fazer uma informação mais detalhada sobre o tipo de plano de saúde a maneira de desconto que nós procuramos fazer progressivo os funcionários que ganham menos pagam menos os que ganham mais pagam mais e extensivo aos familiares e tudo acho que é um me pareceu um bom plano nós realizamos uma assembleia com os funcionários nessa semana e prestamos contas e que era um compromisso também com eles e já está em processo de implantação o plano de saúde o próximo item da pauta que nós temos com nossos funcionários é o plano de carreira que também já está em evolução o termo de referência para a contratação da empresa que vai nos assessorar na produção do plano de carreira para os funcionários para que eles possam ter uma visão de longo curso da sua atividade aqui no conselho como eles poderão progredir e tudo está previsto para julho julho próximo é o próximo grande item da pauta dos funcionários no prosseguimento da implantação do nosso conselho ainda no plano de de 2014 de 2015 previsto em 2014 a assessoria de comunicação continua já presta a concluir o termo de referência para a realização da pesquisa junto à sociedade e órgãos de imprensa sobre a imagem a visão que tem da arquitetura e urbanismo e da nossa prática profissional para nos ilustrar nos orientar para o nosso trabalho aqui no conselho fizemos em 2012 o censo forçados que fomos a fazer um recadastramento aproveitamos para fazer um censo que foi respondido por quase 90 mil arquitetos que já nos deu um bom panorama que nunca tivemos da nossa prática profissional e agora conforme a solicitação do plenário vamos fazer de fora para dentro como a sociedade nos vê como é que a sociedade vê a nossa prática profissional e por sugestão da assessoria de imprensa incluímos também uma verificação de como esses formadores de opinião como a imprensa vê a prática profissional da arquitetura e urbanismo acho que vão ser também informações importantes para a nossa aproximação com os assuntos da profissão eu recebi a pedido nessa semana um dirigente do ministério da cultura que pediu uma entrevista uma reunião conosco para conversar sobre a resolução do caos sobre direito autoral o recebemos ele ele se apresentou como diretor de direitos intelectuais do ministério da cultura e trouxe algumas preocupações que a área dele ele se apresentando como tutor como responsável pelos direitos intelectuais no Brasil manifestou algumas preocupações com relação a resolução de direito autoral do caos acha que ela foi muito importante que a profunda abriu uma discussão que eles nunca tinham entrado mas manifestou algumas preocupações pois no entendimento dele a nossa resolução estaria contrariando algumas normas legais nacionais e tratados internacionais a apresentação preliminar dele assustou um pouco mas na evolução da conversa e até pela afabilidade e pelo conhecimento do assunto que ele próprio tinha foi possível nós desenvolvermos a conversa e houve um entendimento que realmente eles não têm um aprofundamento sobre o direito autoral na área da arquitetura e urbanismo então combinamos uma aproximação um trabalho conjunto entre o CalBrasil e essa diretoria do Ministério da Cultura para aperfeiçoarmos o nosso entendimento recíproco sobre direitos autorais em arquitetura e urbanismo inclusive para tratar da revisão da lei de direitos autorais pela nossa proposta primária que existisse um capítulo específico para arquitetura e urbanismo que é muito ampla envolve música teatro enfim todo tipo de criação cultural intelectual é muito ampla e no caso da arquitetura é muito específico a gente vê até pelo entendimento do que é arquitetura prevalece um pensamento de que arquitetura é o projeto não a obra realizada o que entre os arquitetos universalmente é entendido que arquitetura é a obra realizada então naturalmente o direito autoral deve atingir a obra realizada não apenas o projeto e foi uma conversa realmente muito boa eu acho muito boa e nós marcamos em princípio uma reunião para o próximo dia 2 por acaso eu já tinha telefonado para o nosso consultor o advogado Leandro Flores que nos assessorou na edição da nossa norma de direito autoral da resolução sobre direito autoral o Leandro Flores para quem não conhece é um advogado engenheiro que é muito devotado a questão do direito autoral tem livros produzidos sobre o assunto e na época nós o contratamos como consultor para a comissão de exercício profissional desenvolver a norma eu já tinha entrado em contato com ele pedindo que ele viesse nos fazer uma visita a comissão inclusive para discutirmos essa intenção que nós tínhamos ano passado de tratar da lei de levar ao congresso uma proposta de ajuste na lei do direito autoral e aí coincidiu com a vinda dessa reunião nós estamos prevendo Janot para o dia 2 uma reunião no Ministério da Cultura com a presença do Leandro Flores se ele puder estar conosco acredito que vai poder estar e seria muito bom se o colega Janot ou algum dos colegas da comissão de exercício profissional também estivesse presente para já vou terminar já vou terminar então acho que isso vai ser vai ser bem importante para evoluir o entendimento desse assunto no Brasil estivemos como o colega Fernando Costa falou no Conselho Nacional de Educação fomos muito bem recebidos pelo conselheiro Luiz Roberto Luiz Acuri que nós já o conhecíamos de outros tempos de discussões sobre questões do ensino de arquitetura lá em 2000 ou 2001 ele tinha um relacionamento muito estreito com o Fábio Penteado que era o ex-presidente do IAB Nacional e fomos muito bem recebidos eles estão muito receptivos à nossa proposta de revisão das diretrizes curriculares eu levei a correspondência das entidades profissionais apoiando a proposta do Cal Brasil e se dispôs a realizar imediatamente tão logo nós queiramos uma audiência pública com os convidados que nós definimos para cumprir esse primeiro passo para chegar à revisão das diretrizes curriculares e aí até por tudo que foi dito aqui antes acho que seria muito interessante se pudéssemos incluir não sei Fernando se é tempo nesse momento ainda acho que é bom discutir realmente incluir como uma cadeira obrigatória ética e legislação profissional eu acho que seria um aperfeiçoamento importante para que todos os cursos tivessem levasse essa informação aos alunos a sede do Cal Brasil nós continuamos trabalhando na busca de um terreno para poder realizar um concurso e construir a sede do Cal Brasil mas já estamos sentindo que estamos muito apertados lá no nosso escritório ainda com esse problema de ter que sempre alugar um espaço para fazer a reunião plenária então estamos desenvolvendo um trabalho paralelo para ver se é possível encontrar um outro pédio público com área maior que possa nos abrigar inclusive abrigar as nossas reuniões plenárias estamos aí com algumas conversas avançadas vamos ver se na próxima reunião se eu posso trazer uma informação mais precisa como os assuntos aqui andam com muita são muito cotidianos eu tenho sempre feito já de muito tempo um relato do trabalho semanal da presidência toda semana eu faço um relato que eu costumo mandar para os coordenadores das comissões e adjuntos e aos funcionários do Cal para todos saberem o que está em andamento na presidência então eu vou pedir permissão dos colegas para enviar a todos passar a enviar a todos para que todos possam acompanhar o que a presidência tem realizado e está realizando está fazendo em nome desse conselho então eu vou pedir permissão dos colegas para invadir suas caixas postais e toda semana encaminhar esse relato e naturalmente sempre aberto a qualquer explicação informação complementar e para encerrar para encerrar mesmo viu Janela concluindo agora em abril vai haver uma reunião do Conselho Internacional dos Arquitetos de Língua Portuguesa e vale a pena registrar o tema desse encontro anual do Cialp que é o caminho para o Rio 2020 todos os mundos um só mundo arquitetura 21 então é o primeiro evento internacional nesse caso realizado pelo Conselho Internacional dos Arquitetos de Língua Portuguesa que já vai entrar na discussão que nós pretendemos e defendemos junto ao IAD junto ao Cial de realmente valorizar o caminho até 2020 que o congresso seja de fato o coroamento o fecho de uma discussão ampla longa envolvendo o maior número de colegas possível para chegar a um congresso formidável que é o que nós esperamos com a participação do CAU Brasil dos CAU Estaduais das entidades nacionais e tudo então eu passo aqui um registro de cumprimentos aqui ao colega João Belo Rodeia o atual presidente do Cialp junto com os colegas do Instituto Indiano de Arquitetos terem definido esse esse tema para a sua reunião internacional acho que é um bom prestígio o Cialp sempre trabalhou pelo êxito da proposta brasileira e agora já demonstra a sua ação concreta no caminho para o Rio 2020 então esse é o relato que eu tenho a apresentar os pontos que eu destaquei aqui e se houver alguma dúvida eu estou à disposição aqui para esclarecer se não são 15 para meio dia colega Renato eu ah desculpe perdão 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 Renato te peço licença um instantinho aqui no meio quando eu estava falando aqui o colega Napoleão tinha pedido uma inscrição aqui também na sequência o colega Renato desculpe Napoleão eu queria expressar minha curiosidade em relação a essa preocupação do Ministério da Cultura quer dizer de fato então o Ministério está acompanhando nossas resoluções e nossos debates aqui se esse se esse representante do Ministério não era um arquiteto há um interesse singular sobre a questão então eu fico assim preocupado porque por que esse interesse assim essa preocupação de achar que nós estamos infringindo ou contrariando normas legais na verdade quem trata disso é o judiciário quer dizer acho que o Ministério Público se tivesse interessado no tema poderia nos interpelar mas eu não sou contra o diálogo acho que foi até uma cortesia um representante do Ministério via até o Conselho e de fato a questão do direito autoral em arquitetura no Brasil quer dizer somente pelo CalBR é que começou a ser enfrentada até então era uma notinha de artigo ou dois na legislação do direito autoral que não tinha muita eficácia parece que a preocupação no sentido da preservação desse direito e talvez da qualidade desse direito que pode garantir prerrogativas aos autores aos autores arquitetos das obras das obras públicas das obras das criações arquitetônicas então assim eu fico assim com o pé atrás porque o Ministério tem tem órgãos como o IFAM que tem muita ligação com a arquitetura enfim nós temos muitas possibilidades de trabalhar junto com as nossas entidades nacionais mas estranho assim o fato de essa preocupação e essa afirmação assim por que por que incomoda eu notei assim no relato presidente que certa forma esse representante do Ministério esse dirigente ele trouxe uma preocupação como se fosse um incômodo um incômodo do que nós fizemos ou estamos fazendo eu acho que a gente tem que tratar isso aí da maneira logicamente cortês e diplomática mas sempre lutando para garantir nossos direitos direitos profissionais acho que aí é a essência do Conselho mas acho interessante também o prestígio do Conselho que incomoda assim digamos os representantes ministeriais no caso é isso bom talvez eu tenha me expressado mal você já tenha sido mal compreendido de fato ele veio ele pediu uma entrevista conosco e nós imediatamente agendamos ele agradeceu muito inclusive essa essa deferência de não ter postergado e ele trouxe as preocupações porque ele está sendo em estado ele que está sendo questionado sobre a inteira legalidade já que ele é o tutor ele é o responsável pela legislação de direito autoral é o funcionário público dedicado a isso então ele antes de qualquer coisa e até para que não descambe para uma questão para que não seja judicializado ele nos procurou para entender melhor manifestar o entendimento vamos dizer de quem trabalha com direito autoral e realmente se evidenciou que há um desconhecimento até então nunca havia sido objeto de questionamento embora nós tenhamos questionado permanentemente nas nossas entidades nas nossas discussões quer dizer a falta de atenção com relação ao direito autoral em arquitetura e urbanismo e a única coisa que realmente me preocupou na discussão toda eu acho que foi excelente foi muito boa a reunião quase duas horas de reunião a única coisa que me preocupou é esse entendimento de que o direito autoral se restringe ao projeto e eu citei exatamente o exemplo do patrimônio histórico patrimônio arquitetônico que o que é tombado não é o projeto é a obra realizada e esse é o nosso esse é o entendimento universal que a arquitetura tem não é só do do dos arquitetos brasileiros é o entendimento universal da arquitetura consulte-se a União Internacional de Arquitetos a Unesco que realmente é esse é o nosso entendimento e de fato tem falhado muito a preservação do patrimônio contemporâneo quer dizer vai restar muito pouco eu acho para contar a história do nosso tempo da qualidade tecnológica e cultural do nosso tempo pela agressão que muitas obras têm recebido e prejuízo embora a lei 5.194 já tocasse isso não foi uma inovação da 12.378 vamos dizer o direito do autor mas infelizmente isso não não vinha sendo tratado com a intensidade devida colega Renato por favor eu não sei esse tema que eu vou levantar agora talvez não seja muito talvez não seja bem adequado mas eu espero que ele surta uma comunicação da presidência numa próxima reunião trata-se do seguinte o ministério público tem praticamente em todas as suas comarcas uma promotoria de meio ambiente e que age e atua dentro dos limites da sua legislação enfim do seu alcance ocorreu um fato na minha gestão na minha passagem pelo CAL São Paulo chegou uma comunicação de uma promotora do ministério público de Jacareí pedindo providências do CAL e querendo saber o que o CAL teria tomado como providência que é a comunicação do resultado sobre uma transgressão cometida por uma arquiteta daquela cidade que tinha desmatado a área de 100 metros quadrados 10 por 10 as margens de um rio em área de preservação e ela queria providências eu verifiquei que essa promotora tinha sido uma promotora extremamente rigorosa e atuante na minha cidade conheci ela pessoalmente o Batuba é uma cidade que tem 85% do seu território sobre legislação estadual ou federal então muito envolvimento com o Ministério Público então eu conheci essa profissional e verifiquei que o local onde ela fazia a denúncia era na cidade de Jacareí que historicamente era uma mina de areia toda a areia do Vale do Paraíba saía da cidade de Jacareí depois esses mananciais foram se esgotando e a cidade tomou conta nesse local especialmente onde ela estava querendo providências passava uma avenida tinha um prédio de apartamentos oficinas a cidade estava lá então eu respondi a ela primeiro dizendo que ela tinha todo o direito de fazer aquele protesto porque estava dentro de uma área de preservação permanente e segundo que nós não podíamos condenar uma profissional cujo projeto tinha sido aprovado pela prefeitura numa cidade que já estava absolutamente urbanizada em toda aquela cidade ou seja era uma situação de fato uma uma incoerência legal decorrente do crescimento das cidades e tudo mais e que eu sugeria com o advento de um órgão uma autarquia federal com o objetivo explícito de cuidar da arquitetura e do urbanismo coisa que nós não tínhamos até pouco tempo que eu sugeria que houvesse uma suspensão momentânea dessa visão e que provavelmente seria interessante um seminário Ministério Público Conselho de Arquitetura porque isso acontece em todas as cidades que a gente estaria disposto a participar na busca de um entendimento de uma atualização em que não prejudicasse os esforços do Ministério Público e que também desse uma racionalidade num campo que está legislado pelo Estatuto da Cidade de seus planos diretores que não são aplicados então era uma maneira de fechar todo esse circuito ela respondeu muito satisfeita com isso e se pôs inteiramente à disposição para junto com o CAL examinar como um seminário poderia ser feito isso foi no final do mandato eu não continuei na comissão acabou e isso está no ar eu não sei se seria um seminário estadual ou se seria um seminário nacional eu deixo aqui essa lembrança porque eu acho que é um assunto que da maior importância no sentido de viabilizar uma aproximação racional dos arquitetos e dos urbanistas com apoio do Ministério Público nessa batalha de começar a mexer na cidade em função dos seus planos diretores que são obrigatórios o Estatuto da Cidade que foi é uma lei federal e isso é pouco levado em conta na maior parte dos municípios então fica aqui somente essa lembrança e eu acho que se o presidente puder examinar esse assunto eu acho que a gente tem um campo de trabalho muito rico aí é isso obrigado Renato que legal conversar com o colega Beleza presidente do Calção Paulo para ver se ele está levando adiante se precisar de algum apoio nosso estamos à disposição alguma observação a mais algum complemento colega Ricardo presidente aproveitando a sua fala sobre esse encontro que vai ter do Cialpe já promovendo o encontro em 2020 eu informo que São Paulo foi escolhida como sede da próxima Bienal Ibero-Americana vencendo na disputa com Lisboa isso em decorrência da escolha por sediar o congresso em 2020 então para a gente entender que a pauta da arquitetura realmente já está começando a ser muito bem trabalhada eu quando estive em Madrid no ano passado com os colegas do colégio de arquitetura de Espanha fizemos uma visita ao ministério lá que cuida das questões de urbanismo de arquitetura e lá fui informado que eles tinham convidado o governo a prefeitura de São Paulo para entrar nessa disputa até como eu comentei que nós as organizações de arquitetos não tínhamos conhecimento porque nos outros países normalmente essa discussão é feita essas candidaturas e são apresentadas pelos colégios ordens conselhos institutos de arquitetos mas realmente eu não sei o que aconteceu dessa vez e foi dirigido ao a prefeitura de São Paulo na última edição da Bial da Bienal de Arquitetura Ibero-Americana de Arquitetura também já tinha havido uma confusão porque eles mandaram simultaneamente para o ministério das cidades para o conselho de arquitetura de urbanismo para o sindicato de arquitetos não definiram um responsável para convidar já que uma das naquela época uma das exigências é que houvesse uma uma convergência de todas as organizações da arquitetura para manifestar o interesse em realizar a Bienal no país na época nós dissemos que nós não tínhamos condição de entrar nessa disputa porque nós estávamos implantando o conselho isso foi em 2012 e dessa vez foi assim eu não sei muito bem porque eles encaminharam diretamente para a prefeitura de São Paulo isso me preocupou muito fiquei sentindo a perda da oportunidade mas agora eu li outro dia uma matéria no nosso clipe mesmo parece que o IAB de São Paulo foi convidado pela prefeitura a atuar espero que sim que não seja uma coisa realizada isoladamente pela prefeitura que se convide o Instituto de Arquitetos associação de escritórios enfim o Conselho de São Paulo o CAL São Paulo espero que eles congreguem as organizações todas para que se possa realizar uma Bienal no mesmo padrão que vem sendo realizado nos demais países tomara tomara eu acho que é mais uma vitrine para a prática profissional para ilustrar a sociedade e tudo tomara que seja muito bom que seja bem aproveitado alguma observação a mais dos colegas colega Luiz Debrando sobre aquela questão das diretrizes curriculares a gente não faz parte dessa comissão mas eu gostaria de discutir a possibilidade de a gente colocar também uma disciplina de empreendedorismo porque a gente nota principalmente no nosso estado que as universidades e as faculdades elas formam arquitetos para ser empregado mas não tem mercado para tantos arquitetos e esse arquiteto ele sai sai para trabalhar e não tem nenhum conhecimento nenhum conhecimento nem como começar uma empresa e tem que administrar um escritório então é uma sugestão como optativa uma disciplina desse tipo porque agora mesmo a gente está tentando fazer junto com o Sebrae o núcleo da arquitetura de empreendedorismo para tentar suprir uma necessidade e é impressionante a quantidade de arquitetos tentando entrar num núcleo da arquitetura porque não tem noção nenhuma de como administrar um escritório então isso que é minha sugestão verdade no censo nós até percebemos isso o baixo vamos dizer a pouca quantidade de arquitetos organizados de fato em escritórios e tudo e obviamente o próprio censo demonstrou que são essa minoria que consegue os melhores contratos o trabalho mais bem remunerado o trabalho mais completo de arquitetura que sai da superficialidade para ir para o projeto mais detalhado com coordenação dos complementares e tudo então é importante realmente esse um trabalho nessa área mas eu acho que o colega Fernando pode esclarecer melhor quanto a inclusão nas diretrizes curriculares bom em primeiro lugar a gente tem que entender o que são as diretrizes curriculares elas são diretrizes ela não diz que deve ter tal ou tal disciplina a nossa diretriz curricular da arquitetura ela ainda é uma das que mais se mantém a forma dos antigos currículos mínimos que ela trata muito de conteúdos e os princípios pedagógicos atuais inclusive implantados nas diretrizes curriculares desde a LDB é de não se tratar mais por conteúdo se tratar por competências então é uma forma pedagógica de se trabalhar uma diretriz curricular uma norma nacional de organização dos currículos que não é voltada para os conteúdos específicos pelos conteúdos específicos a gente teria muitos outros a acrescentar não só da ética como a da prática profissional de antologia toda como também a questão de filosofia de muitos outros conteúdos que são importantes na formação o MEC tem insistido muito o Conselho Nacional que as diretrizes curriculares elas trazem da competência o que é que é importante para o que é que a gente quer que um profissional qual o perfil desse profissional qual a competência que ele deve ter competência para fazer projetos de arquitetura competência para agir no mercado então tudo isso daí que vem os conteúdos a instituição quando faz seu projeto pedagógico tem que comprovar que ela está voltado aquele projeto pedagógico dela está voltado para fornecer ao indivíduo essas competências nesse sentido presidente eu acho que é super importante uma ideia que você teve de trazer aqui talvez até o próprio Cury ou o conselheiro Sérgio para falar um pouquinho para o plenário sobre o que é uma diretriz curricular na verdade se a gente foi eu já participei do encontro da ENCAC de conforto ambiental e a gente chega lá e vê a reclamação dos professores que a carga horária de conforto ambiental é muito baixa nos cursos de arquitetura se a gente vai nos encontros de paisagismo a mesma reclamação se você for no encontro da Ampur não tem urbanismo no curso de arquitetura se você for no projetar ninguém está ensinando o projeto na verdade todo mundo quer aumentar o conhecimento que é passado naquela área específica que tem mais domínio e na verdade o que o MEC está querendo é exatamente o contrário que a gente define competências quais as competências necessárias para um profissional de arquitetura exercer a sua profissão no país de arquitetura e urbanismo então assim eu acho que é fundamental para a gente talvez esse plenário aqui desde a época que a gente discutiu a proposta de revisão da diretriz curricular nós passamos aqui quase dois meses quase duas ou três plenárias discutindo e todos esses assuntos vieram à tona o testemunho da fala do Janouco chegou aqui não vamos partir do zero essas discussões já houveram no passado mas elas não se encerraram a gente vai ter aí as audiências públicas quando tudo isso pode ser levantado também nas audiências públicas então ainda temos espaço para conversar agora alertando assim é sobre esse olhar do Conselho Nacional da Educação sobre as diretrizes curriculares a gente eu inclusive tenho muito ainda a estatização muito amarrada a conteúdos a gente tem os conteúdos específicos dentro da diretriz curricular para que os cursos tenham também os conteúdos esse mesmo princípio eles estão querendo mudar até na equivalência de diplomas saber se o cara adquiriu uma competência não se ele fez aquele conteúdo exato do curso daqui inclusive estão querendo uma coisa que eu esqueci de comentar no meu informe é que na nova norma do CNS sobre revalidação de diploma eles estão abolindo a exigência de tradução para determinados idiomas lição de domínio público como o inglês o francês o espanhol o espanhol inclusive a comissão de ensino está encaminhando uma proposta de deliberação plenária para a gente abolir a necessidade de tradução parlamentar do espanhol já que passa a ser agora uma língua oficial do Mercosul então essas coisas todas talvez por todos esses assuntos que tanto apaixonam todo mundo na relação da profissão com o ensino talvez fosse importante trazer alguém do CNS para falar um pouquinho sobre diretrizes curriculares sobre o trabalho do CNS sobre essas normas todas certo vamos convidar o colega Geraldine e depois o colega Napoleão eu gostei muito também da fala aqui dos meus vizinhos quando se coloca que a discussão não encerrou e ela nunca vai encerrar porque nós estamos falando de um processo as diretrizes curriculares da formação de qualquer profissão é um processo apenas para contribuir com essa reflexão já que não é um assunto que a gente está na pauta agora mas eu queria trazer aqui uma informação que a Finlândia que é o país que tem o melhor índice na sua educação no mundo no mundo essa semana divulgou que eles estão abolindo as disciplinas eles vão trabalhar agora a partir de competências e de projetos então exatamente resolução de problemas então acho que é algo que a gente precisa refletir eu também já observei várias vezes em eventos essa demanda de cargo horário acompanhei já vamos aumentar a cargo horário disso ou daquilo daquilo outro como se a cargo horário resolvesse nós temos recebido alunos brasileiros nossos alunos que estão voltando do programa Ciências Sem Fronteiras o programa Ciências Sem Fronteiras enviou mais de 100 mil estudantes para o exterior e que eles voltam com um histórico desse tamanhozinho aí você vai eu tenho um aluno que no nosso curso tem 480 horas por semestre de aula de aula presencial ele voltou com um histórico que foi para a Austrália uma universidade reconhecida na Austrália com 170 horas de aula cursou o semestre inteiro 170 horas e uma grande parte da carga horária dele não é o ensino o presencial não é o que ele está ali assistindo aula são horas de estudo que ele vai desenvolver projetos que ele vai fazer leituras então tem uma carga horária que não está explícita ali no histórico escolar então a discussão de carga horária é algo também que a gente precisa pensar, refletir como isso está acontecendo no Brasil e no mundo obrigado presidente obrigado obrigado Geraldine colega Napoleão na educação a formação sempre são entusiasmantes porque a gente sempre deposita-se muita esperança na formação e principalmente na comissão de ensino e formação do CAL uma comissão que foi durante pelo menos 3 anos bastante disputada porque todo mundo tinha os conselheiros tinham um projeto de ensino na cabeça e um ideal de ensino de formação mas eu acho que muito disso também tem a ver com o conflito de gerações a gente sempre acha que aquela geração mais nova não está sabendo de nada não está aprendendo nada no meu tempo era melhor eu vi muito essa conversa na minha vida toda mas eu creio que essa discussão ela também não pode ser dissociada da questão da formação continuada afinal de contas a gente aprende sempre aprende a vida toda então é evidente que em 5 anos de uma formação ou se reduzir a carga horária de aula eu acho ótimo porque eu detesto aula eu particularmente não gosto de aula mas se realmente reduzir a quantidade de aulas e aumentar a quantidade de pesquisa de buscar o conhecimento através do interesse é evidente que se aprende muito mais isso é comprovado do mundo todo e o sociólogo Pedro Demo tem 20 livros tratando desse assunto afinal de contas bom mas de qualquer maneira o interessante aqui é tratarmos com as nossas entidades nacionais a questão da formação continuada quer dizer não é exatamente a competência que estabelece digamos assim o início da carreira que vai estabelecer todo o conhecimento e a capacidade de se inserir no mercado que é dinâmico o mercado também ele não existe assim pré-estabelecido ele é criado também a realidade é construída não é isso? então eu creio que é importante o conselho apoiar as iniciativas das entidades nacionais no sentido da formação continuada acho que aí é um dado importante que é a responsabilidade do conselho em relação a sociedade saber que nós temos uma consolidação de conhecimentos e uma atualização aos exemplos que a comissão de relações internacionais traz nós temos que realmente tratarmos disso e pensarmos assim o modelo o modelo nosso é o modelo brasileiro dentro das realidades regionais que nós temos é isso posso me manifestar eu vou colocar um condimento nessa discussão aproveitando esse final de manhã eu acho que eu concordo com tudo que foi aqui comentado e tudo agora há que se discutir também a prática profissional a produção profissional a pesquisa e realização de obras como formação continuada inclusive para eu não sei me foge a hierarquização digamos assim no ensino de arquitetura sempre tem passado nas discussões como capacitação tem passado muito nas nossas discussões essa questão de que o excesso de prestígio a formação acadêmica leva a situações extremas como um arquiteto que se forma imediatamente vai fazer uma pós-graduação mestrado doutorado pós-doutorado de repente tem 25 anos de aperfeiçoamento quer dizer um super doutor uma referência para a profissão e às vezes ensinando arquitetura ensinando a projetar algo que ele nunca realizou ensinando a construir algo que ele nunca fez então na área da arquitetura assim como na medicina no direito é fundamental que se privilegie também a produção a prática o teste na prática do há projetos que são verdadeiras teses em si e testadas no uso e acho que é tempo já que nós estamos entrando numa discussão desse tipo é tempo também de se meter a mão nesse vespeiro quer dizer é fundamental a formação acadêmica o aperfeiçoamento o estudo permanente nós vimos lá nos Estados Unidos o EIAE que faz uma convenção anual equivalente ao nosso congresso brasileiro de arquitetos eles fazem uma convenção todo ano nós fazemos a cada três anos nós aqui conseguimos cinco mil arquitetos estudantes de arquitetura lá anualmente eles conseguem vinte e cinco mil a participação de vinte e cinco mil arquitetos que fazem ali a formação continuada são cadernos assim de aulas cursos e tudo o sujeito se inscreve passa o crachá aquilo já vai para o cadastro dele no Instituto Americano de Arquitetos para ele ser promovido a fellow FIAE que eles chamam mas também entra ali a produção profissional do indivíduo que é equivalente a essa formação acadêmica nós tivemos uma discussão um pouco tempo atrás em São Paulo na USP sobre um colega que apresentou como tese de doutorado sua própria produção arquitetônica houve uma reação muito grande e acabou sendo acolhida e ele conquistou o título e tudo e acho que foi um passo importante nessa discussão também Nardelli eu queria acrescentar primeiro eu quero sublinhar a questão do empreendedorismo há pouco a gente estava falando sobre a questão da reserva técnica que é uma distorção do exercício profissional o indivíduo que presta um serviço e ao invés de cobrar pelo serviço que ele presta ele recebe indiretamente uma comissão como disse o colega uma propina ele não está exercendo a profissão como um profissional ele é um páreo da profissão mas isto nasce de uma certa um certo vou chamar aqui naíve mas pode ser até pior que isso que começa lá na escola ele não aprende a ser um profissional na escola eu acho que isso é uma coisa muito importante que foi levantado aqui como é exercer a profissão além dos conhecimentos técnicos enfim tudo que a gente estuda ele precisa ter um conhecimento de como funciona no negócio como é que ele faz um contrato onde está a tabela de honorários como se aplica a tabela de honorários no dia a dia dele então eu acho da maior relevância que seja incluído isso nos currículos o Mackenzie ter feito uma experiência nesse sentido acho que é muito boa e também concordo com a questão da formação continuada existem níveis de introdução das coisas você pode introduzir isso na graduação e depois ter uma continuidade a gestão ser um motivo de um látis alguma coisa assim de um lato senso mas aí eu gostaria de pegar justamente o que você falou do EIA por que os americanos conseguem colocar 25 mil arquitetos todos os anos na sua convenção no O e a gente a cada 3 anos só põe 5 mil porque lá o exercício da profissão também é um exercício de formação continuada a cada 5 anos eles tem que revalidar a sua carteirinha e conta pontos para isso tanto o acervo profissional etc quanto estes cursos estes participações em seminários etc que são feitos pelo próprio EIA promovidos por ele eu acho que é uma questão que a gente precisaria começar a refletir entre nós nós vivemos um mundo que tem uma complexidade tão grande não é possível mais que uma pessoa que se formou há 40 anos atrás e nunca mais fez nada possa pegar a sua carteirinha hoje e fazer um projeto de arquitetura sem passar por uma revalidação disso sem passar por uma renovação a cada período não sei pode ser 5 pode ser 10 não sei mas até a carteira de motorista a gente faz isso não é possível que o profissional que faz um projeto de um espaço não tenha que se atualizar esse pressuposto eu acho que é o equívoco que nós temos que consertar na nossa regulamentação profissional na China também para não ficar só nos grandes irmãos no grande irmão do norte na China também a regulamentação da profissão lá é relativamente recente e eu me recordo que eu recebi uma delegação da sociedade chinesa de arquitetos em 2000 eles vieram ver como era a nossa organização aqui e tudo e eles comentavam que lá na China há o exame de estado o sujeito faz se não me falha a memória eram 3 anos do curso de arquitetura aliás 4 anos se ele parar no quarto ano ele está apto a construir não a projetar se ele fizer o quinto ano ele fica apto a construir mas não como titular como coadjuvante aí ele passa por um processo de tipo uma residência técnica uma residência técnica e depois de passar pela residência técnica ele faz o exame de estado é um exame de estado equivalente a um exame de ordem e aí ele se habilita a solar e a cada 5 anos ele tem que se reabilitar ou ele mostra o cartel de produção profissional ou da sua formação continuada se não tiver nenhum dos dois ele tem que refazer o exame de estado claro que isso é o oficialismo chinês é uma coisa mais dura mas eles evoluíram formidavelmente se é que essa expressão existe em 20, 25 anos de organização profissional é impressionante porque como a China evoluiu de um período recente em que não tinha nenhuma regulamentação importavam arquitetura importavam arquitetura e agora eles estão exportando arquitetura inclusive com prêmios príticas e tudo recentes é algo a refletir mesmo Fernando só para complementar eu concordo com o que está sendo discutido aqui e eu gostaria de acrescentar que esses temas são objeto de discussão tanto na comissão de ensino como na comissão de relações internacionais e nós acreditamos que esse é o problema essa excessiva valorização do lado acadêmico também isso é positivo por um lado mas gera uma série de outros problemas e nós acreditamos que um dos problemas principais da formação no Brasil do arquiteto hoje é a ausência dos mestrados profissionais praticamente existem muito poucos no Rio Grande do Norte tem um tem um no Rio de Janeiro mas ainda passam por uma série de dificuldades e quando nós podemos rompermos isso e temos esses mestrados profissionais em cada área em paisagismo em projeto em urbanismo em desenho urbano na área de revitalização nós podemos ter realmente um grande salto nossa formação porque esses mestrados ao contrário dos mestrados acadêmicos eles podem ter um aponte com esses mestrados é importante mas eles tem que ter um aponte com o mercado com as pessoas que estão trabalhando e tudo e eu acho que é dessa junção das pessoas que estão refletindo na academia e das que estão também no mercado trabalhando juntas é que a gente pode chegar a uma formação com mais qualidade Bom, naturalmente vamos dizer aquela fala que eu fiz aqui nada contra os colegas dedicados na academia que estudam tanto eu acho que é formidável isso também e imprescindível para a evolução de qualquer profissão me refiro mais no que eu toquei mais ao ensino de projeto ao ensino de construção e tudo que requer um amadurecimento pela prática amadurecimento pela prática e eu até vou lembrar aqui um exemplo de um colega que eu acho que é muito respeitado por todos nós o colega Severiano Mário Porto o Severiano ele o sujeito até premiado nacionalmente internacionalmente várias teses de mestrado e até de doutorado sobre a obra dele foram realizadas e tudo e ele não tinha titulação para ser professor ele dava aula na Amazônia quando ele estava lá no Amazonas ele dava aula de desenho técnico na engenharia desenho técnico e por sorte quando ele retornou para o Rio de do fruto ele o 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 E aí ...público, a partir do ano passado, tem que ter o selo de eficiência energética. Que a partir do ano passado, todo prédio público tem que ter o selo de eficiência energética. E isso é um mercado muito grande para os arquitetos, prédio público federal. E qualquer prédio público que for alugar também, se ele não tiver certificação A, o governo federal não pode alugar esse prédio. Então, esse é um mercado novo que está aí e que a gente tem que começar a entender. Porque de um ano para cá mudou bastante, seis meses para cá mudou. Então, o arquiteto vai ter que se reciclar para aprender a fazer um projeto com classificação A, no Inmetro. Então, é uma coisa que realmente não tem como não ter a formação continuada. Perfeito. Colega Alana? Eu acho que o tema exige muito mais discussão do que... Seberiano Porto é um caso à parte. Como o caso de São Paulo, o arquiteto que fez a sua tese sobre o seu trabalho, teve que aprofundar muito os estudos, vamos dizer assim, de base teórica para, inclusive, defender esse trabalho. Eu estava presente, inclusive. Agora, assim como é uma exigência de um professor universitário ter mestrado, doutorado, pós-doutorado, estar publicando constantemente, isso é uma especialização necessária. Para o professor universitário. É uma especialização necessária para um arquiteto que está no trabalho, estar cotidianamente fazendo projetos e se atualizando, inclusive, com as normas e tudo mais, que são exigências. Eu acho que a gente não pode... Todos, vamos dizer assim, todos os ramos são especializações da profissão. Como a medicina tem várias especializações. Você não pode pegar um gastro e mandar ele fazer uma cirurgia plástica. Então, a gente vai ter que realmente pensar essas coisas, porque é claro que você vai ter profissionais que estão no mercado e que são capazes de estar, mas nem sempre todos são capazes. Porque a exigência de ser professor universitário é uma questão muito mais do que simplesmente ter um mestrado e doutorado. É estar constantemente se atualizando. E a gente sofre isso. Eu sou professora universitária adio eterno e também faço projeto. A gente sofre isso nas disciplinas de projeto, especificamente, principalmente, os professores que orientam o trabalho final de curso, na disciplina de projeto, porque você, além de ter mestrado e doutorado, se você não for do projeto, você não consegue orientar o aluno com o tempo. Então, essa é uma questão que a gente vai ter que aprofundar bastante a discussão. Já que fui eu que chutei a bola, eu poderia citar outro, viu, Lana, fora o severiano. Lelé, Edgar Greff, Artigas, Paulo Mendes da Rocha, quando retornou lá, o Artigas, quando retornou. Mas o que, veja só, o que eu acho que pode ser incluído nessa discussão também, Lana e colegas, é que o correto exercício profissional da arquitetura é uma atividade didática. Quer dizer, a produção arquitetônica para realizar uma obra é uma atividade didática. Você faz os desenhos, os textos, os explicativos, as especificações para que outro, no mais das vezes, outro realize, outros operários, engenheiros, etc. Então, a nossa atividade profissional em si é uma atividade didática. E, se não for bem realizada, impede a correta realização da obra. Então, é algo a se refletir. O cotidiano, é o que eu disse, tem determinados projetos que são teses profissionais mesmo e testadas na prática, não no modelo teórico. Então, no caso específico da medicina, do direito, da arquitetura, eu acho que isso precisa ser considerado e discutido com mais profundidade, sem prejuízo, naturalmente, da formação acadêmica. O caso do EIA que foi citado aqui, formação continuada também, e tudo. E observe que lá, eu fiz o paralelo de 5 para 25 mil, a quantidade de arquitetos é equivalente, a brasileira e a norte-americana, em torno de 120, 125 mil arquitetos. Então, é como se a cada ano, um quinto dos arquitetos estivesse reciclando. Fernando, Napoleão e depois... E acho que já não vou precisar encerrar, que são 12 e 30. Mas eu acho que vale a pena, inclusive, a gente pautar esse assunto para a próxima, para uma plenária, para a gente discutir isso também com mais profundidade, convidando alguns colegas também, né? Fernando. E Lana e Haroldo tocaram um ponto fundamental, que é a questão das especialidades. Nós adotamos como premissa da nossa profissão que nós deveríamos nos manter unidos. Mas é cada vez mais forte essa necessidade de especialização. Cada área hoje vai ter que se aprofundar mais e tudo. Então, para isso, cada vez mais se faz necessário essa questão dos mestres profissionais e o desenvolvimento de um programa desse de educação continuada, tudo. E também, acho que o principal, o desenvolvimento de uma dimensão ética, realmente que mostre que os arquitetos, que eles saibam que apenas cinco anos de um curso de arquitetura não vai realmente capacitá-los a, depois disso, 10, 15 anos, fazer um projeto para as vezes, por exemplo, se ele nunca trabalhou com aquilo. Então, acho que nós temos que começar um amplo debate sobre essas questões, das especialidades, do desenvolvimento de um caráter ético, de uma ética para não atuar em campos que você não se sinta realmente capacitado, não tenha domínio. A capacitação, a competência, não é a capacitação, é a competência para exercer determinadas atividades ou ensinamentos, envolve também a discussão sobre o notório saber. Existe na legislação esse dispositivo do notório saber, mas o Conselho tem que tratar do notório saber em relação à capacidade do arquiteto. O notório saber é como um equivalente, digamos, a uma formação de pós-graduação. O caso que foi citado do Severiano é um caso evidente de notório saber. E, dentro dessas circunstâncias, é preciso que o Conselho diga, a Comissão de Ensino do Conselho se debruce sobre esse assunto, ensino e formação, porque a gente tem que dizer para a sociedade e para o poder público que existe um equivalência entre o notório saber na prática profissional com a carreira, digamos, de pós-graduação acadêmica. É preciso que a gente diga isso. Eu queria só citar aqui como testemunho também a experiência do arquiteto Miguel Pereira, que era professor e só tinha graduação, mas tinha uma vasta experiência, tinha sido presidente do IAB nacional pelo menos por duas vezes, quando ele se submeteu a toda uma trajetória de pós-graduação, porque ele quis fazer. Ele fez o mestrado, fez o doutorado, com toda a humildade, exatamente porque ele achou que deveria fazer, porque todos estavam cobrando isso aí. Inclusive, o curioso é que na época que ele foi fazer o doutorado, na universidade estrangeira, eles pediram para ele ensinar lá. Achavam que ele devia, ao invés de estudar, ensinar, mas ele disse, não, eu quero fazer porque eu quero a titulação. Então, foi um desafio quase que político do colega Miguel Pereira, para ter realmente, mas ele já tinha um notório saber. Então, nós temos que enfrentar essa realidade, na nossa profissão existe essa possibilidade, está constatado, nós sabemos disso, quer dizer, dessa equivalência. Então, o desafio para a Comissão de Ensino e Formação, tratar desse tema, e levarmos aí aos representantes do Ministério e tudo mais. Bom, até um exemplo aqui de uma professora aqui da Universidade de Brasília, que no final da carreira ela resolveu fazer o doutorado para poder aposentar com um recurso um pouco melhor. Você vê o desvio de raciocínio, puxa vida. E é uma senhora professora, a senhora professora, ela já devia ter ascendido na profissão na época, independentemente, teórica, inclusive, teórica. É, exatamente. Bem, discussão ótima, eu cumprimento a todos aí pelas contribuições, e ficou aqui o desafio colocado aí para a Comissão de Ensino, em paralelo à Comissão de Exercício Profissional também, às demais comissões do Conselho, para aprofundarmos, porque aí sim é um debate de qualidade sobre a profissão, sobre o ensino e a prática da profissão. São 12h35, então eu sugiro que nós retomemos o trabalho às 14h30, está bem? 14h30. Então tá, muito obrigado a todos. Até já, então. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti